Viajante, é para um segundo que a gente está concorrendo ao prêmio IBESTE 2023 como o melhor do Brasil. Se você acha que o canal Estevam Pelo Mundo te ajudou com alguma dica ou te ajudou a viajar mais e você puder deixar o seu voto, é só escanear esse QR Code ou clicar aqui nesse link da descrição e deixar um voto no Estevam Pelo Mundo. Eu e toda a minha equipe ficaremos eternamente gratos e muito felizes se a gente puder levar mais esse ano o troféu IBESTE para casa. Conto com vocês, viajantes, é só votar aqui no link. Agora vamos para o vídeo, mas vota, hein? Vota antes, pelo amor de Deus. E chegamos nele no belíssimo Fushimi Inari Taisha. Isso é algo que me deixa a pé da vida aqui no Japão, gente, não é possível. Hoje toda essa região aqui do Kiyomizodeira tem mais de 130 quilômetros quadrados. Olha o Starbucks mais lindo que eu já fui hoje na minha vida. Você definitivamente não pode deixar de vir aqui no santuário de Yasaka. Fiquei aqui vlogando e ó, 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 já ia deixar passar, menina. Olha, gente, como é lindo. São cerca de 10 mil turistas. Olha, eu acho que nenhuma empresa ainda conseguiu criar uma experiência tão desconfortável para compras como a Don Quilioa. Estamos aqui na estação indo para a Kyoto com essa dupe animada. Já esse Kitamura aqui, ó, no comando, dessa gangue, cheia de alimento. Para chegar lá, a gente pode fazer duas coisas, comprar o passe de trem normal ou comprar o JR Pass. É um passe que você pode comprar ainda no Brasil, tem que comprar fora do Japão. E você vai ter direito a viajar uma, duas ou três semanas de forma ilimitada pelo Japão. Outra forma é comprar os trens à parte. Como eu não vou ficar muito tempo aqui, eu vou comprar os trens à parte. Mas se você for ficar, tipo, mais que uma semana e for usar muitos trens, já vale a pena o JR Pass. Vale a pena fazer essa conta. Estamos em novembro, então, calor, olha lá. Olha a cara de indignadas. Não era para estar assim. Novembro não era para estar, tipo, uns 10 graus? Sei lá, muito frio. E está fazendo, sei lá, está uns 25? 6, está hoje. Está 26 hoje? Está sensação de 30. Gente, é... Então temou a caídas, né? É muito frio. Não, a tatacai é calor. Tzui, a tzui. A tzui, desné. A tatacai é calor. A gente não quer calor mais, não. Olha, vamos aqui na fila. A cara dele, que está determinada em comprar o seu passe, o seu ticket. Olha só, esse aqui é o balcão. Eles são educados, eles são tudo de bom. As máquinas são fáceis, são completas. Parece muita informação, né? Muito complicado, mas não é, viajante. Você vai entender que ele é tranquilo. Você pode mudar para o inglês aqui e vendo o que você quer. Shinkansen ou Trembala. Como nós somos muitas pessoas, alguns tem o passe, outros tem a sede reservada, outros não. O Vitor quis ir lá falar pessoalmente com o nosso amigo. Então vamos aguardar aqui. E muitos deles falam inglês, tá? Principalmente depois das Olimpíadas, que acabaram não sendo como a gente queria, mas elas aconteceram. Isso acabou dando um up, né? No turismo aqui do Japão. Então muita coisa agora está escrita não só em japonês, também em inglês embaixo. Muita gente também acabou se aprimorando para falar mais inglês e atender muitos turistas em inglês também. Fila filhinha, fila da alegria. Ai, hora de comprar o bilhete. Olha só, ela fala em japonês. Para o tablet, o tablet traduz em inglês para você. Olha que legal. Olha que rápido. Esse aqui é o de RPS que eu falei para vocês, tá vendo? Esse aqui é o de 14 dias. Ó, custou 47.250 ienes. Duas semaninhas, tá bom. Porém, ele acabou de subir o preço em viajantes. Então fica de olho e faça as contas. Olha que lindo. 13.300 ienes. Isso dá uns 88, 89 dólares, tá? Porque eu estou falando que é caro. O passe é 47 mil. Então se você andar com 3 ou 4 trens, a partir de 4 trens já vale a pena o passe, entendeu? Ai, gente, eu amo muito o japonês. É o menorzinho, é isso? Então vamos lá. Então vamos pegar esse aqui e inserir aqui. Ui, ui, ui. Entramos dez. Entramos dez. É muita humilhação, né? Ele atravessar os sete mares para arrastar a mala aqui. Nhen. Vamos pegar o sítio aqui antes da gente ir embarcar nesse trem. Opa, valeu, Rafa. Isso aqui é uma marmita que esquenta sozinha, né, amigo? É muito show, é muito chique. Ela é alto micron on dish, tipo, olha. O valor dela, 1150 ienes. É tipo 10 dólares, eu acho. Ai, eu vou pegar também um nigiri, gente. O nigiri daqui não tem igual. Comprando, comprando e gastando. Chegou nosso trem aqui, ó. Cheio de alimento para essa viagem. Então é umas duas horas e meia de Tóquio até Kyoto no trem bala. É bem perto. Só que a distância é de quase 500 km. Então, assim, o trem é realmente muito rápido. Eu estou chocado. Olha a virão dos bancos. Ela vira banco por banco, gente. Tá vendo, ó? Porque agora mudou a direção do trem. Ele veio de lá. E ela gira. É muito Japão, meu filho. Não é magia, é tecnologia. E marmitinha. Ó, ouvi dizer que essa marmita não esquenta sozinha, tá? Né? Não tem tecnologia. Rolou na boca pequena que esquentava. Agora não esquenta mais. Quer dizer... Assim de que falou errado. Assim de que falou errado. Vamos pegar... Depois eu vou mostrar outra pra vocês. Ju, hoje mil ienes dá uns 7 dólares. É isso? É, né? Deu uma caidinha o ien, né? Coisa boa. Tipo o avião, ó. Tá vendo? O avião pousa. Não tem a galera animada lá. Que deixa ele limpinho aqui também, ó. Vem a senhora, uma equipe. Eles limpam tudo. O pessoal da limpeza. Viram o sentido dos bancos. E deixam o chicanezinho no vinho. Pra você curtir. Tá barrendo, barrendo. Não sei o que eles fazem de qualquer jeito. Não, aqui é Japão. Agora o pessoal da limpeza vai saindo. E você já pode entrar no trem. Tem mais uma, calma. Não, você não pode não. Quer dizer, pode sim. Pode não. Alarme farso. Ó, o trem sai 13h33. Ô Ju, no Japão os trens são pontuais? Bastante, né? Eu acho que de todos os países que eu já fui, aqui é o lugar que eles mais saem no horário. Se for atrasar, eles avisam. Avisam motivos. Que atrasa 5 minutos pra dentro, desculpa, né? A Ju mora aqui faz quanto tempo, Ju? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Nossa senhora. Com licença. A gente deixa as malas aqui atrás. Preciso ficar ligado e chegar antes. Olha o rapaz lá. Deu não muito bem, porque ele demorou pra chegar. Olha o conforto. Reclinou bem, hein? Reclina muito. Quase uma execurrica, menino. Teats, não é ruim, hein? Uh-la-la. Ó, inclina bem. Peguei esse suquinho de matcha. Esse suco de matcha é ótimo. O chá verde, que eu adoro. Vamos baixar a mesinha aqui, ó. E pegar os onigiri. Gente, o onigiri no Japão, ele tem um sabor único, né Ju? O onigiri aqui, ele é de milhões. A gente adora. Peguei aqui. E temos a marmitita, que esquenta sozinha. Não esquenta, não. Gente, olha que banquete, olha que almoço de milhões. Pra começar, calma, não seja afobado igual eu fui. Existe um jeito sério de você abrir o seu onigiri aqui no Japão, que a gente vai aprender juntos, tá? Eu claramente já errei aqui, ó. Você vai puxar essa cordinha aqui. Calma que faz muitos anos que eu não venho ao Japão, já esqueci, ó. Aí tira isso, né Ju? Aham. Tira aqui também. E voilà. Ele tá aqui, ó. Não é só arroz não, mas viu que não é. Ele é fechado com esperança de ter alguma coisa dentro. Ouro de peixe. Ele custou a seta de um dólar. Nóis no dólar. Depois corre a marmitinha ainda. A gente olha a bento dela, a barmitinha dela, que é bela. E arroz, franguinho, é isso? É carne de porco. Carne de porco e uns legumes, é isso? O que que é isso? Feijãozinho, uns mix de grão de... Soja, né? Tem uma cenourinha ali, gengibre, é isso? No meio aqui? Gengibre, não. Gengibre não, é nabo. Ah, nabo, nabo desse. A gente entra aqui do lado direito, porque de Tóquio pra Kyoto. Do lado direito você pode ver o Monte Fuji, talvez, se der sorte. Fizinha pelo trem bala, meu filho, ó. Tem um espaço aqui pra você deixar as balas, que se é. Agora, olha onde eu tô entrando. Opa, fechou. Banheiro, sim. O banheiro do trem é a famosa, a privada japonesa. Você regula tudo aqui, ó. O assento desce com esse botão. Ou ele levanta se você apertar aqui de novo. Pode chamar alguém pra assistência. Isso aqui é tomate. Ashiri. Bide. Acentos. Isso, gente, esse mictório, que interessante. Tem um lugar pra você fazer xixi, já lava a mão aqui. Fica todo mundo te olhando, meu. E como é que estão meus amigos lá na frente? Viu que o pessoal lá girou o banco pra colocar o pé? Não é errado. Aqui, olha que louco. Tem um lugar pra você fumar. Menores de 20 anos não podem entrar aqui. Esse aqui é um espaço onde você pode divisar o vapor, né? Aquele pendrive. Viu que fumar o cigarro mesmo. Quanta gente bonita. Olha. É isso que eu queria mostrar pra vocês, gente. O que tem no trem. Olha só que interessante. Pessoas que frequentam, tá? Muitas também são conhecidas pelo contorcionismo, né? Muito famosas pelo seu contorcionismo no trem-bala. Tô voltando. Tô voltando. Segura que eu tô voltando pro meu lugar. Chegamos, Kiotones. Nosso rolezinho de trem-bala acabou com segurança. Eu não sei se eles saíram do trem. Eu não... Ai, nossa. Eles saíram, gente. Eu fiquei na dúvida se iam sair do trem. Ela tava tão... Minha mala. Minha mala. Eu já peguei. Porque ela rola muito bem. Ela rola rápido. Gente, existem amigos e existem, ó. E existe Kyoto. Não, existem eles que são maravilhosos. A habitação central de Kyoto. Gente, Kyoto. É uma cidade incrível. Com muita cultura, muito alimento. Aqui, eu acho que você sente muito a essência do Japão, né, Joy? Kyoto é o coração do Japão, né, minha amiga? É o Japão do jeitinho que é. É o Japão do jeito que tem que ser. Gente, eu vim de Paris pra cá direto. Então, como eu tava morando em Paris, fazendo meu intercâmbio lá de 5 semanas, eu estou com a minha mala imensa da bagagem. Duas mochilas. Porque eu comprei muita coisa. E vocês sabem que eu não sou de comprar coisa. Eu só viajo com mala de mão. Mas foi uma grande exceção. Ai, que rima. Achar um táxi agora pra ir pro meu hotel. Já achamos o ponto. Também aqui embaixo, gente. No Japão, tudo é fácil, né? Mesmo você não falando japonês, tu te vira tranquilamente. Eu amo essas maquininhas. Tem maquininha de tudo que é coisa. Em tudo que é lugar. É máquina d'água, é máquina de brinquedo. Agora, que o táxi aqui precisa de um upgrade, precisa, né? Eles pararam no ano que criaram o Jace. Da minha vez, olha que bonitinho. É tudo muito ilustrado no Japão, né? Fácil de você achar. Olha lá, mais um táxi aqui. Tem uma pessoa que coordena pra você entrar nos táxis. Um pouquinho, um pouquinho da bandeira. Tem que... Porta aqui, eu acho que ele é automática. Esse aqui não é. Aí eu tô... Nossa, mas é bem confortável, né? É bem espaçoso o táxi aqui. A rendinha assim, parece o gás, né? Quando você coloca o no filtro da casa da vovó, aquela capinha. Lutuístas. Dirigem sempre com as duas mãos, focados. Uma coisa super séria, gente. Gente, esse retrovisor que fica aparecendo... É duas orlinhas do Mickey aqui, ó. No carro dele. Chegamos, nosso hotel pra gente, ó. Gente, que lugar lindo. Come on, Harlan. Cheguei aqui e me trouxeram aqui, acho que é um chazinho. Ó, isso aqui tem 90 anos, era uma escola de 1933 esse hotel. Olha que lindo. Esse drench aqui, ó, falou que é famoso. Que é bem tradicional daqui, tem quase 100 anos. Olha só, eles têm um lounge, onde das 7 da manhã às 10 da noite, você pode acessar qualquer pessoa. E olha só como é bonito. Tem esse jardim aqui que você fica olhando. Aqui o lounge belíssimo. Umas comidinhas, uns drinks, espaço do chá, do café. Japão, né, meninas? As escadas são originais de 1933, quando funcionava uma escola aqui. Ah, então aqui algumas partes são originais, né? Outras não. Você pode até ver que tá meio afundado o degrau quando eu tava subindo. Que legal. Óbvio que eles reformaram, né? Tudo renovado. Ficou chiquitérrimo. Muito legal. Antigamente, ó, tem tudo aqui pronta. Olha como eles mantiveram tudo muito bem, né? Talento. Gente, aqui era o átrio da escola, olha só. Olha. Oh, so nice. Isso é da L's Stage, dá pra ver que o teto é igual, ó. Olha que legal. Eles mantiveram muita coisa, a estrutura. Transformaram um hotel de luxo. Aí tem vários livros, pode pegar pra ler se você quiser. Só que a grande maioria está em japonês. Cor do sol. Ok. Oh my God, it's beautiful. Que lindo. Gente. Isso aqui não vejo a cama, então quer dizer que tem vários ambientes. Meu Deus do céu. Gente, que quarto lindo. Meu Deus do céu. Gente, a pagoda é aqui, ó. Olha isso. Na frente do meu quarto, apenas. A vida do exaltado é diferenciada, hein? E a gente tem apartamento mais lindo. Olha isso aqui. Olha isso. É uma TV de hotel. Gente, tem um lavabo. Que coisa incrível que tem mais lindo. Olha isso. Olha. Olha lá. Gente, os privados japonês são tudo. Olha aqui. Final de controle, você pode retirar, viu? Se você quiser também. Menino, eu estou chocado com esse hotel. Eu já tinha vindo pra Kyoto uma outra vez, mas eu não tinha ficado nessa região. Esse lugar, apesar de ser mega, tá no meio do Vuku Vuku, é super tranquilo. Eu tenho uma vista linda aqui, ó, de Kyoto, da pagoda. Apaixonado por esse lugar. Já vieram fazer o serviço de quarto, que é o turndão. Quando a gente vai dormir, eu estou impactado ainda com a minha vista. E vou deixar eles à vontade aqui e vou sair. Aí eu pedi um Negroni. Tchau aqui, um Negroni. É 1.200 ienes, o que dá mais ou menos aí uns 10 dólares, acredito. Eu, coloca na tela, Thaís. Olha que bar mais lindo, gente, o visual desse lugar. Que lugar mais bonito. Gente, esse bar aqui não é só pra hóspedes. Qualquer pessoa pode vir. Tem muitas pessoas que não são hóspedes. E o bar é a coisa mais linda. Um pouquinho dos preços para vocês. A champanhe, ó, tá salgada? Salgada. Uns drinks aqui, ó. Um drink. 1.300. Isso aí a gente tá falando de uns 12 dólares. 11 dólares demais. Comidinha. Vamos pegar uma comidinha aqui, ó. Digamos que você quer pegar, tipo, food. Tá, vamos pegar essa pizza aqui, ó. 1.700. Eu achei bem ok. 1.700 ienes. Vai dar, meu filho, uns 16 dólares. 15 dólares, tá? Mas olha o lugar que você tá. Tá ruim não, bebê. Gente, eu amo tanto o Japão. É tudo tão incrível nesse país, meu Deus. Eu sou cadelinha de vocês, Japão. Sou sim, eu sou. Isso aqui pouca gente sabe, tá? As escadas da estação central de trem de Kioto. É a coisa mais linda. Aí, ó, virou do ladinho da escada, ó a torre. Mais alta de Kioto, ó. Escada, ali, ó. Você é o fã, Japão. Japão, me beija, Japão. Casa comigo, cara. Você é demais. Esse restaurante bem legal aqui na estação. Olha a vista da torre, meu. Que é isso, hein? Fernando. E aí, amigo? Tudo bem? Está tudo bem, gente? Ai, eu vim bem na pontinha, gente. Cheguei muito cedo. Se eu cheguei muito cedo, vocês avisam que eu faço uma hora. Bom dia, Kioto. Gente, olha isso. Isso aqui é o bairro das gueixas, né? É que eu acho uma gueixa, né? Aqui lá, um cedo. Que falam que Deus ajuda a gueixa aqui cedo, mano. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha essa TV. Meu Deus, eu não trouxe nem roupa para ver TV com essa vista. Isso aqui é um umidificador de ar? Eu vejo isso aqui em vários lugares. Já está ficando com, mas eu nunca entendi se é um umidificador. Isso é meio que um ar-condicionado portátil. Gente, olha essa TV, coisa mais linda. Esse quarto aqui é tudo. Gente, isso aqui, eles têm. Tem Dom Perignon geladinha. Champanhe Dom Perignon. A gente estava agora em champanhe. Tem essa outra champanhe. Barrom de Rothschild. Gente, que chique. Tem aguinhão perreiro. Tem esse outro aqui, ó. Louis Rodel. Champanhe Rosé. Gente, que chique. Então, o minibar é cortesia, tá? Mas eu não sei se isso aqui é. Não é possível. Não é possível que seja. Uma das coisas mais lindas desse quarto é esse jogo de chá, tá? Eu achei a coisa mais linda. Japoneses amam o chá, gente. Olha isso aqui. Que cuidado. Coisa mais bonita. Então, você tem esse espaço, né? Que é uma cozinha toda equipada. Pratos, talheres belíssimos. Olha isso. Aqui a gente tem mais um pouquinho. Vários chazinhos. E aqui a gente tem alguns eletrônicos, né? Cafeteira. Mais cafés. Me mudei pra cá. Contei pra vocês que eu tô morando aqui agora. Olha, jantes. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos agora fazer um exercício e tomar o café da manhã. Ele veio. Avisa que é ele, jante. Avisa que é ele. Avisa que ele chegou. Avisa que ele vai se exercitar. Oh, oh, oh. Tchau. Tchau, caraca, tchau. Tchau, caraca, tinga, 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 tchau. Agora eu vou vir morar no Japão e vocês vão entender por que agora, gente. Olha isso. Olha o cuidado do menu, gente, o alimento. É tipo o menu degustação de café da manhã. Olha que cuidado. E aí você escolhe, escolhe esse aqui. Esse soba é um Buckwheat Flower Galette. Tipo um Ratatouille com queijo pro chuto, não sei o que que é. E aí tem os japoneses também, que eu tô doido pra provar. Eu não gostava de comida japonesa de manhã, só à tarde e à noite, agora eu tô adorando. Olha lá, pra começar, sopa de batata e polvo. Vale vai, óleo de oliva, saco de laranja. Tá só começando a degustação. É diferente, né? No café da manhã você comer polvo, peixe. Juro que tá bom. Olha essas toalhinhas, que na academia tem essa toalhinha gelada. Parece, sabe, aqueles biscoitos sinal do Brasil? Que às vezes vendem no Sinal. Eu adorava quando era criança. E agora temos as frutas, a salada, o iogurte. O iogurte deles aqui não tem sabor, tá? Aquele iogurte da... Sabe o iogurte da vó, que ele é o iogurte natural? Aí eles trazem uma marmeladinha de laranja ou blueberry. Esse hotel, ele é bem boutique, né? Ele tem só 48 quartos. Então a atenção que eles dão pros hóspedes é surreal. E estou aqui saindo do meu hotel pra gente explorar Kioto, que é a antiga capital do Japão. Há cinco anos eu vim pra cá, então já tem conteúdo de Kioto no canal, mas é claro que a gente vai trazer ainda mais dicas e atualizar. Eu jogo você vestido de geisha e tal, de samurai. Na verdade, são, na sua grande maioria, turistas. Você vai pagar aí uns 40 dólares pra colocar essa roupa. Da outra vez eu me vesti. Eu quero um momento, ó. Um take de Estevito vestido aqui de samurai. Eu arrasei, foi muito show. Dessa vez não sei se eu vou colocar a roupa, mas é algo muito comum, é algo muito tranquilo. E os japoneses adoram. Quando eu estava vestido, eu encontrava japoneses, eles diziam, ah, isso aí, que legal. Tipo, eles se sentem felizes com isso, sabe? Eu acho isso muito massa. Agora eu estou subindo aqui a rua do meu hotel, gente. Meu hotel fica no meio do centro histórico. Super bem localizado, além de lindo, né? E estou indo encontrar meus amigos que a gente vai começar explorando o Kiyomizadeira, que é o famoso templo das águas puras, né? Kiyomizu quer dizer água limpa ou água pura. Mizu é água, então sempre que você for a um restaurante aqui, você pode falar assim, ah, omizu, é, omizu kudasai. Quer dizer o quê? Uma água, por favor. Já anota aí. Pra chegar lá, a gente vai passar por uma rua que é um grande caos, um caos delicioso, um caos japonês. Cheio de maquininhas que a gente adora. Meu Deus, eu adoro o Japão. É tão diferente, né, pra gente. Eu gosto demais de seguir. Por quê? Ó, o templo tá lá em cima. É lá que a gente vai. Mas olha só, antes da gente entrar no templo e conhecer como ele é por dentro, eu queria mostrar as casas ao redor do templo, como que é uma casa japonesa, né? Como que as pessoas vivem aqui no Japão. Os carros, eles são bem pequenos, bem estreitos. Se você parar pra ver, ó, repara comigo, vê se eu não tô doido aqui, ó. Não é mais achatado? Não é menor? Ó, reflete aqui comigo. Os carros aqui, eles parecem que tudo é compactado no Japão. Isso não é uma lenda, tá? Isso é muito real. As coisas aqui, tudo acaba sendo muito pequeno porque eles de fato têm pouco espaço. O Japão é um dos países mais densamente povoados do planeta. Então, se você pegar Tóquio, por exemplo, Tóquio tem hoje 14 mil pessoas por quilômetro quadrado. No Brasil, São Paulo, são 7, então seria metade. Então, eles têm metade do espaço que a gente tem em São Paulo na principal cidade deles, pra vocês terem uma ideia. E no arquipélago do Japão, se a gente parar pra pensar também que, né, é um lugar muito pequenininho e tem mais de 120 mil habitantes, é muita gente pra dividir o espaço. Então, olha só, as casas quase não tem divisórias, olha só a divisão. O muro aqui, ó. Pra gente ver bem aqui, ó, a divisória do muro. Olha aqui também. Isso aqui é o que divide uma casa da outra. Mas o Japão é um lugar que sempre teve esse problema populacional, por ser muita gente e pouquíssimo espaço. Por exemplo, o aeroporto de Narita, ele foi todo construído em cima d'água. Sim, eles fizeram tipo Dubai, que faz aquelas ilhas artificiais. Narita foi feita do nada. Agora, outra coisa incrível é isso aqui, ó. Tanto que vocês vão ver de templos no meio do nada. Você tá caminhando do nada a um templo. Principalmente em grandes cidades, como Tóquio, Osaka, Yokohama. Depois você vai ver assim, um arranha-céu e do lado um templo. Kyoto já foi a capital do país. Hoje é a oitava maior cidade do Japão. Então, não é uma cidade tão grande, mas ainda é uma cidade grande. É interessante a gente ver o contraste, né? Aqui é uma parte bem residencial, assim, de Kyoto. Esse símbolo aqui não é o que vocês estão imaginando. É, não confundam as coisas. Até porque ele tá na direção oposta. Se você for olhar, o outro símbolo é pra direita. Esse símbolo aqui, ó, é pra esquerda, tá? Não confunde o símbolo daquele cara doidão do bigode, não. Que não será mencionado neste canal. Mas vocês sabem de quem eu tô falando. Vocês sabem que vocês são espertos desse. Quer mais um fato legal aqui do Japão, ó? Dá uma olhada nessa calçada, que não existe. É muito comum você ver no Japão a calçada designada só por uma linha. Eles designam a calçada só por essa linha. Isso aqui, ó, é máquina de tudo que é coisa, gente. Tudo eles automatizam aqui nesse país. E eu adoro, né? A gente ama o nipão. Cada cantinho legal pra fazer foto. Ai, olha só, eu já quero sorvete de matcha. Adoro matcha. Aí o templo tá lá, ó, aqui é uma exadeira. É uma máquina de café no meio do nada. O estacionamento é uma máquina de café. Esse é o Japão, gente. Aqui, ó. Você vai pagar, cancela, é uma máquina de bebida. Olha que coisa mais linda, mais legal. De longe já estou avistando meus amigos. De longe eu sinto o cheiro de blogueiro de longe, sabe? Essa é uma habilidade que eu desenvolvi. Viajando o mundo, ó. De longe eu sinto o cheiro. Aqui, ó. Blogueiro, criador de conteúdo. Ai, meu Deus, Estê. Eu senti de longe o cheiro da blogueiragem. Eu senti, meu Deus. Eu sou sua fã. Eu te amo, me dá um autógrafo. Eu vim pro Japão por sua causa, cara. Ai, meu Deus, eu não acredito. Pra comprar os skincares que você tanto fala. Aqui é o outro tremendo. Faz uma foto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, socorro. Você é uma palhaçada. Mas o importante é que estamos. Eu vejo você mais do que eu vejo o Hugo. E ainda tem coragem de fazer uma dessas, gente. Gente, esse lugar aqui é um playground alimentício, né? É sorvete de matcha. Olha como o povo é honesto. É que cada um compra um negócio. E aí vai experimentando. E aí a gente dá uma bocada no de cada um. Ó, vocês viram a honestidade, Doug? Como é que você tá? Bom dia, meu amigo. Bom dia. O que acontece na nossa viagem, viajantes? Cada um tá num hotel, mas a gente veio junto. É porque assim a gente se cansa no fim do dia. E aí vai cada um pra um hotel. Mas a gente segue se amando durante o dia. Que homens dele era até lá em cima. Estamos chegando. Vou contar uma curiosidade pra vocês aqui. Sabia que o Lego não foi inventado aqui. Porém, a argila foi. Os japoneses inventaram argila pra que eles pudessem, de uma forma mais maleável, fazer o cozimento das coisas. Porque há muitos anos, as pessoas que tinham 30, 40 anos, já estavam sem dente. Porque o alimento era tão duro, era tão difícil, né? De você comer. Não tinha essas coisas molinhas pra gente fazer. Ah, Estevam, mas já viu o fogo? Sim. Mas você não conseguia fazer, por exemplo, um ensopado. Entendeu? E aí, isso ajudou muito a população japonesa a tornar-se mais longeva. Isso ajudou também o boom populacional do Japão. Por isso que hoje, né? A gente tem aí, ó. Mais de 120 milhões de pessoas. E a expectativa de vida do Japão é uma das mais altas do mundo. As mulheres vivem, em média, 88 anos aqui no Japão e os homens, 81. Então, a média no Japão, a expectativa média de vida hoje é de 84 anos. Que dá mais ou menos 3 anos, né? A mais do que a média da OCDE. Mas isso não é só por causa da alimentação. A gente tem que lembrar também que medidas sanitárias, a organização, a higiene. E claro, né, viajantes, a tecnologia, os avanços científicos também ajudam bastante isso aqui no Japão. Boa parte da população tem acesso a isso. Vamos subindo para o Khamisura. Gente, olha que linda a vista lá de trás também, que linda. E aí, Juju? Como se sente com 38 anos hoje, nessa bela manhã? Cansada. Exausta. Mais cansada. Ainda mais exausta. Foi aniversário da Ju ontem. Olha os detalhes, gente. Como é lindo esse lugar. Aí vamos ali comprar o ingresso pra entrar. São 400 ienes pra você entrar. E se você for criança, paga 200 ienes. Hoje, cada 100 ienes, daí 70 centavos de dólar. Então, 400 ienes, 2 dólares e 80. Bem ok, né? Comprei meu ingresso, 400 doll. Mentira, 400 ienes. Bem uns 3 dólares. Ah, isso aqui é água sagrada, é isso? Sagrada. Água sagrada. Tratar com respeito. A outra já queria brigar comigo pela minha bica d'água aqui, dá licença. Aqui é muito legal, muito comum o pessoal se purificar, né? Faz 5 anos que eu vi, né? Então, eu não lembro exatamente como era, mas lembro que era muito bonito. Quer ver o Bu dessa fila? Você vê que tem um lugar sem fila e um pó. A gente vem o quê? No que tem fila, porque a gente é desses. Um bom brasileiro, ele gosta de uma fila. Ah, gente, a fila era pra balançar o sino. A gente tá há 3 dias... Ah, não, é... É, puxar isso? Acho que ele não entendeu a proposta. Olha! Então, o que é isso mesmo? Ela falou, cuidado com a lombar pra ele aqui, ó. Depois trave, eu que tenho que cuidar lá em casa. Isso aqui eu não entendi, se você souber o que é isso aqui, você comenta no vídeo pra gente saber. Olha como é lindo isso aqui. E no outono ainda, que agora as flores estão começando a ficar meio amarelas, vermelhas, sabe? Vai ficar uma coisa mais linda. Lembrando, né, sempre de respeitar, então tirar os sapatos pra entrar aqui. Já vi gente falando, é, mas é rapidinho. Não, gente, não é que é rapidinho. Se for entrar, tem que tirar o sapato mesmo, porque você só pode fazer uma foto rapidinha. Gente, o Japão tá lotado, hein? Olha quanta gente. Não lembro de ser cheio assim não, quando eu vim. Depois assistam outro vídeo aqui de Kyoto pra vocês verem como foi. Aqui, ó, as pessoas jogam uma moedinha da sorte e fazem uma prece. E aqui, eles queimam um incenso. Nossa, tô defumado aqui. Rezando por mim, fazendo uma prece. Limpa, 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 limpa. Tudo. Toda essa energia, gente. Eita, não é? Onde vocês pegaram isso? Aqui. Aqui o Japão é muito honesto, né? Eu poderia pegar e não pagar, mas eu aqui, ó, sou um brasileiro honesto que vou pagar. Que? Tá sentindo a sorte vindo. Eu tô sentindo, eu vou acender esse incenso aqui pra você que tá vendo esse vídeo e viajar de execurrica na próxima viagem, ó. Eu? Eu tô acendendo pra você, ó. A Síndia acabou de viajar de execurrica. Não é a melhor coisa do mundo, assim, ó. Não muda a vida? Sensacional. É tudo. Agora eu não quero mais saber de como, ó. Ah! Tá lascado. Agora ferrou, meu mãe. Agora não tem mais volta. Agora não tem mais volta. Eu faço curso de sistema pelo mundo. Ah, é verdade. Porque assim, de aprender, você aprenderá também. Uhul! E tá aprendendo. Olha, menina, tem um monte de coisinha bonita pra você levar. Dá pra você tirar sorte aqui. Tá muito, muito cheio, hein. Ó, aqui, isso aqui é pra você tirar sorte. Aí você tira sorte. Ela tirou aqui, ó. Se a sorte for boa, você leva pra casa. Se for ruim, você joga fora. Esse templo começou a ser feito no século VIII, mas as construções que a gente vê, da forma que a gente vê, elas estão assim desde o século XVII. Foi mais ou menos em 1633 que começaram a fazer as últimas construções que a gente vê aqui hoje. Aqui dá pra gente ver muito bem que outro moderna. Lá no fundo, ó. Que outro moderna. Que outro antiga. Olha, gente, aqui tem um negócio. A gente tá tocando. Su ruim mesmo, né? Gente, esse aqui é um dos pontos mais concorridos pra foto, sério. Olha o tanto de gente que tem aqui tirando foto. Meu Deus do céu, caos. Aqui é um complexo muito grande esse templo, né? Quando a gente fala templo, muitas vezes a gente pensa só no templo, templo, a construção, que é tipo, né, a casa, o edifício, o templo. Não. O templo, muitas vezes, é um complexo grande. Chegamos, finalmente, aqui na frente, ó. Ele, o famoso templo da água pura. Ah, e aqui, ó. Veja que riacho era uma metáfora. Nossa, esse é o riacho. Gente, eram três riachos. Ó, a grande razão deste templo, meu filho, é este riacho, onde você pode escolher qual dessas três águas você vai beber. A gente tem a água do amor, a água da saúde e a água da sabedoria. E aí, qual delas você tomaria? Comenta aqui embaixo pra eu saber e eu vou tomar a minha agora. Claro que nada é fácil, né? A gente tem uma bela fila. A direita é saúde e a da esquerda é sabedoria. Prosperidade acadêmica. É isso, é prosperidade acadêmica, amor e saúde. Aprendi, ó, muito bem. É tudo esterilizado, tá? Na luz ultravioleta, Erson. Vamos lá, com muito respeito e cuidado nesse momento. Ó, eu falei que eu ia, eu ia em qual que é? Qual que eu tô pegando mesmo, gente? É do amor? Saúde! Hoje toda essa região aqui do Kiu-Misudeira tem mais de 130 quilômetros quadrados. É imensa e é também patrimônio mundial da Unesu. Se você vier pra cá, meu filho, fica atento pra ver as principais coisas e seguir viagens. Então tu passa um, dois, três dias aqui dentro. Mentira, não pode dormir aqui, óbvio. E saímos agora. Viemos direto pra Giong. Giong é aquela área super agitada, bem movimentada aqui de Kyoto. Claro que a gente tem vários templos, né? Kyoto é um lugar onde você vai encontrar literalmente milhares de templos. Olha isso, é um mais bonito que o outro, né? Vamos subir, vamos entrar, vamos entrar. Gente, olha que bacana, tá arrumando uma kermesse. São João. Gente, o Douglas vai fazer uma compra. E aí a gente coloca a moedera dele. De onde você achou essa moedera, meu amigo? Não tem sapato? Ai, socorro, meu Deus do céu. Várias comidinhas típicas aqui, vamos ver. Ele começou a contar ontem, tá, gente? Já faz 24 horas. E agora, amor? Quanto que tem aí? Não, já perdi a conta agora. Bom, gente, enquanto eles contam aí, a gente vai fazer um passeio, tá? Vou levar vocês aqui pra terem uma perna por esse tempo. Olha só que legal essa área. Área de purificação, né? Então você vê, tem um... Esse rapaz chegou, eles costumam sempre se limpar antes de entrar nos templos. Então você se lava e aí você entra nos templos pra se conectar com os deuses. Olha isso que a gente pediu aqui, gente, a gente... Eu, Cindy, né, no caso. Uma moeda premiada com chocoretto dentro, com chocolate. Vai, sim, morde. Tem aí. Tem nada. Prova, então. Come aqui, ó, nessa ponta cachorra. Hum! Essa que você vê que não é gueixa. Que gueixa não bate nela assim, não. Agora essa moça tá batendo aqui, não, tá? Já vou localizá-las aqui já, já. Caos que é isso aqui, gente. É um caos. Mas olha quanta gente, olha que caos, gente. Por isso que eu sempre acordo cedo, pra chegar cedo. Entendi a piada. Ai, Brasil. É. O importante é você ainda chegar cedo nos lugares e acreditar isso aqui, entendeu? Importante acreditar, né? Importante acreditar. Hoje deu ou não deu? Mas a gente veio. Não, a gente fez fotos belíssimas. Belíssimas, ó. Parece que quase não tinha gente. Não tinha ninguém, a gente... É técnica, né, Brasil? Mas, ó, verdade é essa aqui. Gente, eu vou provar esse sorvete aqui. É um sorvete de matcha dentro. E creme de castanhas por fora, ó. Ela faz aqui na hora. Ela mói. Olha que legal. Yes! Ó! Que legal, Brasil. Olha que legal isso aqui, meu filho. Obrigado. Gente, sorvete de cabelo. Que gosto será que tem, gente? Sorvete de cabelo aqui, ó. Vamos ver. É delicioso. Não parece macarrão? Então, a sua cabeça, você come, você acha que vai ser um macarrão, aquele cabelinho de anjo. Mas não é. Grinch é tudo doce, é uma delícia. Como ele é português. Gente, é muito espaguete. Nossa, eu amo matcha. É que quem gosta de matcha, assim, vai se identificar. Vai gostar. Olha, esse aqui é o famoso motique, a Cindy vai provar agora. Será que tudo tem bim? Que amiga? Será que todos tem bim? Bim é o quê? É o feijão. Tem. Todos eles? Todos tem soja. Mostra pro Brasil como você fala bem. Olha! Obrigado, irmã. Como que era pedir? O quê? Não, eu falei... Aí eu falei o que eu queria de chocoretto. Eu perguntei pra ela primeiro qual que era o itibã, né? Se fosse o itibã, é o número um. É o feijão de pê. Que é esse aqui. Aí você pergunta... Aí ela vai falar pra você assim, é esse aqui. Aí você escolhe o itibã. Aí se você quiser um só, você vai falar... E aí vai dependendo. Só que o louco é que cada coisa tem uma variação. Uma pessoa você não pode falar e pai, mas você pode falar e pai. E tem fila... Ah, ela tá expulsando a gente. A gente tá expulsando. Falou, já comprou, sai da minha tenda. Já comprou, rala. Rala, vai... Cai fora, cai fora. Vai caderno, olha no Kumon. Aqui não. Vai pro Kumon do japonês, garoto. É isso, gente. Temos aí o básico B de japonês pra vocês na lição de hoje. Gente, olha isso aqui. Eu acho que é o tiramisu de matcha. Olha, aqui a gente pode ir provando as coisas. Aqui é o quê? Apimentado. Socorro. Gente, tudo apimentado aqui, socorro. Aí, degustamos aqui com a moça. Tá uma delícia. Agora vamos lá, vamos comer. Vamos no sushizinho. Gente, esse arrozinho tá uma delícia, não tá? Nossa, o arroz eu comeria assim, tudo. Sério? Nossa, gostou. Delícia. Vamos voltar lá e ver se é bom. Agora estamos procurando um lugar para comer, ó. Tem tudo, é água, é refrito, tudo na maquineta. Olha esse aqui, esse biscoitinho que delícia, que fofo. O waffle. Isso aqui é frango frito, gente. Olha o cheiro, tá uma delícia. O Japão é muita informação. É muita informação. Olha isso aqui que lindo. Ó, sabonete. Já me perdi dos meus amigos. Cadê? Ah, é lá meus amigos ali, ó. Estão ali, peraí. Com licença, licença. Cá estou. E aqui, viajante, ó, bem aqui, você vai encontrar ele. O único Starbucks tradicional de Kyoto. Vem comigo. Mas no caminho é claro que teremos mais comidas diferentonas. Ah, gente, eu amo demais esse lugar. Olha que legal esse Starbucks. Eles se preservaram, né? A gente tá numa rua, onde é uma rua mega tradicional. Com gueixas e tudo mais. E eles mantiveram esse Starbucks. Vamos entrar, vamos entrar. Olha só como é por dentro. Olha, menino. Olha que bonitinho a decoração. Colorei aqui. Ai. Pra comer aqui? Pra comer aqui. Entendeu? Falou que entendeu. Ficou o pé da vida, mas entendeu. Arigatou gozaimasu. Esperar meu drink aqui. Ai, aqui a gente tira la bebida. Gente, e olha que legal. É real, assim. Igual. Como se você estivesse em um restaurante japonês bem tradicional. Porém, é um Starbucks. Legal, né, gente? Chiquinho. É isso aí. Olha, o Starbucks mais lindo que eu já fui, acho que na minha vida. Adoro um Starbucks temático. Seguimos, seguimos. Cadê, meus amigos? Estão por acá? Exatamente de quiota. Nossa, que diferente. Olha, que legal. Quanto a liança é diferente. Mas eu já tenho a minha aqui, do Brasil e Murgel, que eu sou fã, gente. Essa liança é a coisa mais linda. Vou fazer essa publi porque eles merecem, viu? Deixa eu mostrar. Da Joyce também é deles. Olha que linda. Da Joyce, a minha areia da Joyce é ondas? Não? Eu esqueci o nome, viu, Brasil. Ele tem uma coleção linda. É uma maquiagem toda diferentona e lapidada. Toda bonita, olha. Olha que bonita que ela é. Linda, linda, linda. Brasil e Murgel, joias incríveis. Bora, galera. Vamos lá, animação. É um casamento? Ai, que chique. Ai, que bonito. Olha, menino. Olha que gracinha aqui. Una gracia. Gente, essas coisas que eles fazem aqui, né? Tão legal. Olha que interessante. Você sai aqui duas ruas abaixo, né? Daquela parte mais turística que a gente estava, já tem outra cara a cidade. Olha lá, gente. A frente dos carros é toda achatada pra caber. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos comer aqui, que encontramos na rua. Lá a parte turística é muito lotada. Eu amo isso aqui, ó. As vitrines são maravilhosas. Isso aqui não é de verdade, é tudo feito. Mas é muito real, muito bem feito. Olha que bonitinho aqui. A gente veio no Gilkatsu, que é uma rede, né? Que tem aqui, que a galera gosta muito. O pessoal é fã, né? A galera bate cartão aqui toda semana. E aí você escolhe a parte que você quer comer. E vem tudo montadinho já. No Japão eles adoram, tipo a Coreia, sabe? Vários pratinhos com buquinhas juntas. E o preço, tirando o aguil, né? Que é o mais caro. Esse aqui que a gente pediu é R$1.790, o médio e o large R$2,90. Vamos ver se é bom. Arrozinho. Hum, sopinha. Que bom pra dar esquentada, gente. Novembro agora, tá um frio. Essa sopinha dá uma... Vamos provar, olha que legal. A gente pega aqui, ó. A gente tira daqui e põe na grelha. Grelhamos e papamos. Acho que tá gostoso. E tem um ovinho, um ovo aqui, ó. Esses três aqui são o médio. Esse aqui é o símbolo do médio. Esse um aqui é o grande. Você vai identificar pelo símbolo do grande, ó. Tá vendo que o nome do prato, ele é o mesmo. O que muda é isso aqui, ó. Médio e grande. E aí muda o valor. Aqui é uma Coca-Cola. Duas Coca-Cola. Cerveja Premium, uma. Que foi a que eu pedi. Quanto aqui é um iens? Quanto aqui é um iens? Então, o total da conta, nove mil e setecentos e quinta e sete. Deu uns setenta dólares. Ó, vamos dar uma olhada aqui numa nota de mil iens, tá? Mil iens hoje vale aí uns sete dólares, mais ou menos. Ou cerca de trinta e cinco reais, tá? Isso aqui é de mil. E aqui umas moedinhas de quinhentos, tá? Quinhentos iens. Você não vai achar nada muito pequeno. Acho que a menor moeda aqui, se não me engano, é de dez iens. Tem moeda de um ien? Tem. Tem de um ien? Mas, mas, circula isso? É igual a de um centavo no Brasil, né? Circula. Ah, mostra aí agora, então. Nossa. Você tem a de um ien? Nossa, eu nunca tinha visto de um ien, gente. É engraçado que no Japão eles ainda usam muito dinheiro. Isso eu achei muito engraçado. País super moderno, high-tech. E ainda tem muito dinheiro aqui. Papel. No Brasil a gente quase não vê, né? Tá cada vez menos. É muito mais cartão. Aqui esse é cinco. Ah, é. Cinco. Cinco ou cinquenta, não era? É de cinquenta. Ah, não. Essa é cinco. É cinco. É cinco aqui, ó. Go iens. Aí aqui, ó. Tu pode colocar uma oferenda, um dinheirinho. E tocar o sino, ó. Ó lá. Dando aquela agradecida. Pegando uma energia boa. Gratidão. Sempre. Ó, e duas palmas. Tá vendo? Se a galera pede, hein, menino? Eu falei que era agradecer, né? Mas na verdade, quando você faz isso aqui, você coloca uma moeda de cinco iens. Joga a moedinha de Goen, né? Cinco iens. Faz um pedido. Você definitivamente não pode deixar de vir aqui no santuário de Yasaka. Ele é gigante. Eles têm vários complexos de templos, né? Que eles chamam de santuários, como este aqui. São muito grandes. Dá pra você, assim, passar uma tarde também. Se conectando, agradecendo, pedindo. E o mais importante de tudo, respeitando, né? Sempre respeitando. Gente, essa moça é a quinta vez que ela passa em cima de mim. Ai, olha que lindo. Que legal, gente. Chocolate do Super Mario desu. Super Mario. Já, já vai cair a noite. E essa região de Gion se transforma muito a noite. Fica outra coisa. Fica muito diferente. Lembra quando eu vim aqui, a gente saiu uns restaurantes. Tem uma rua muito legal aqui. Você consegue ver, às vezes, geisha, maia. Ah, que legal. Eu adoro isso aqui. Eles têm Kit Kat de vários sabores diferentes. Que só tem no Japão alguns super exclusivos. Um que eu adoro é o de Matcha, que é muito bom. Esse outro aqui é de Matcha e Caramelo, se não me engano. Os guardinhos, gente. Coisa mais legal. Olha a educação deles, gente. Coisa mais incrível. Gente, eu fui parar do outro lado da rua, não sei como. É tanto estímulo esse país. É tanta coisa. Pra quem tem TDAH, o Japão é um lugar que você tem que tomar um remedinho pra vir pra cá. Porque assim, não dá. Pegar a sua Rita ali, né menina? E vir. Medicado, entendeu? Venha medicado. Porque olha, é puxado. É puxado. Eu fico ali, eu atravesso. Eu vou e eu volto. A hora que eu vejo, cadê o Estêvio? A hora que eu vejo, cadê meus amigos? Se foram. A gente tá olhando, procurando ele. Gente, eu acho que ele passou reto. Aí do nada, eu só vejo ele do outro lado. Gente! Do outro lado da rua, amigos, eu tô aqui. Não fui embora, não. Agora, eu adorei isso aqui, ó. Não fotografia na Private Road. Multa é de 10 mil ienes. Without, se não tiver uma permissão de foto. E vídeo pode, né? Porque tá dizendo só fotógrafo que não pode. Ah, o brasileiro dá o jeito dele, menino. Mas o que é uma Private Road? Isso aqui não é uma Private Road. Esse negócio da multa aqui, ele é real porque no Japão, meus amigos, eles moram aqui já faz mais de 20 anos. Eles estavam me contando que no Japão as pessoas têm esse negócio da imagem levada muito, muito, muito a sério. Então, as geishas, você não pode tirar uma foto delas só porque elas estão em um lugar público. Mesmo a rua sendo um lugar público, que é algo que é diferente de vários países do mundo. Por exemplo, no Brasil. Se você está na rua, está num parque e tem uma pessoa passando e ela aparecer num vídeo seu, ou você tirar uma foto dela, ela não pode fazer, digamos que nada. Porque ela está caminhando no parque, saiu da casa dela e você estava lá filmando. E ela passou atrás do seu vídeo, beleza. Agora, se eu estou aqui filmando, por exemplo, e vem uma geisha, aparece aqui no meu vídeo e ela fala... Ei, eu passei no seu vídeo, eu quero que você apague. Aí você tem que apagar, senão você pode levar multa. A vida do blogueiro no Japão é uma vida difícil, é uma vida monitorada. Monitorada. Essa região aqui é uma região que você pode visitar muita geisha. É claro que você pode perguntar para ela, pode tirar uma foto com a geisha ou com a Maiko também, né? Maiko é aprendiz de geisha. Aliás, uma vez eu jantei com uma Maiko aqui em Kyoto, foi incrível, gente. Foi incrível. Chamava Dinner with Michael, né? O jantar com o Maiko. Assista esse vídeo que está incrível. Ela te entretém, você joga jogos, ela dança. É muito legal, você conversa com a Maiko. Elas passam, assim, anos e anos estudando para serem Maikos, né? Que são aprendizes de geisha. Vale muito a pena. Não foi barata a experiência, mas valeu muito a pena para a vida, assim. Para a vida, para a vida. Região que a gente tag, mas eu estou procurando agora uma rua que acho que é para lá, que é a Pontochô, que é uma rua bonitinha, legalzinha. Não era Pontochô que tinha um monte de coisa? Eu lembro que esse lugar era animado, tinha vários baizinhos iluminados, Pan, Chang e Chum. Gente, olha só esse templo, coisa mais bonita. Olha só que energia boa que tem aqui. Gente, lembrando, está esse símbolo aqui, é o símbolo do budismo. Pelo amor de Deus, não confunda ele com outra coisa. A gente já viu esse símbolo na Tailândia, já falei disso aí para vocês. Pausa um segundo esse vídeo aqui, porque olha só, eu estou nesse minuto usando a minha camiseta Insider, que eu tanto gosto. Aquela camiseta que não desbota, que desamassa no corpo e tem cupom especial da Black Friday para você, Esteban BF, vai te dar até 40% de desconto com as ofertas do site. Aproveita, olha que perezura, olha que delícia. Usa anos, usa anos. Ai, estou fã, até com oé que eu estou usando. Então a gente veio de lá. Atenção, meu filho, aqui no Japão é proibido fumar na rua. Esteban, mas é um lugar aberto, mas não pode fumar, é regra deles, você não pode fumar. Existe tipo um poké centro, assim, um lugar para você fazer o check-in do cigarro, você poder fumar pelo cigarro, entendeu? Quando eu achar, eu mostro para vocês, é meio escondido, assim, do nada aparece um círculo desse aqui, verde, escrito, pode fumar aqui, aí a pessoa se junta lá, se fumante tudo, se aglomera e fuma ali. Vamos agora atravessar esse rio, o rio de Kyoto desu. Bora que vai fechar, galera. Corre, é, está fechando, deu mole, ó. É, quase ficou, bebê. Olha, que isso, gente, calma. Ó, o rio de Piracicaba, chegando aqui no rio de Piracicaba, ó, que artista, joia, tá colorindo essas ruas. O Japão é muito show, né? Achei meio seco o rio, hein, gente? Achei sim um pouco seco. Nossa! Está faltando uma chuva, hein, Kyoto? Gente, achei, achei a rua, ó. Para você ver nessa ruazinha, assim, ó, você vai atravessar o rio, é ali que você vai, só que tem que atravessar pela faixa, porque nós somos turistas respeitosos, nós usamos a faixa, porque todo japonês usa faixa, ó. É muita gente aglomerada, porém todo mundo fazendo a coisa certa, eles provam que é possível, sim, fazer a coisa certa. Sempre é bom lembrar do que, Cindy? Do curso de milhas. Sim, o melhor curso do Brasil. Ó, Cindy veio pra cá deitadinha de execurica, entendeu? Olha, uma delícia. Da Catar, que você pode emitir até com milha latã, tu pode usar seus pontos latã pra emitir milhas. É, meu filho, quer saber mais? Baixa grátis meu livro de milhas, que tá aqui na descrição. Você pode baixar grátis na descrição desse vídeo. Agora, chegamos nela, na famosa Pontocho, Pontochodori Street, a rua Pontochodori, essa rua aqui é famosíssima, porque tem vários cafés, bares, loxinhas, é um sucesso, menino. Deixa eu passar aqui, é uma graça, Pontocho. É a cara do Japão aqui, não é assim? Eu achei muita cara do Japão. E agora vai acendendo as luzinhas assim, vai entardecendo, né? Aí eles vão acendendo as lanternas, vai ficar uma coisa mais linda. Ai, a gente podia parar no Izakaya. Izakaya o quê? Izakaya é tipo um barzinho meio inferninho assim, que tem comida, bebida. O que é o Izakaya, gente? Define Izakaya. É um boteco. Boteco isso, boteco. Ótima definição. O bom português é um boteco. É um boteco, porque assim, o japonês, fala aí, Ju, o japonês ele é todo certinho, mas quando ele tá nesse Izakaya, ele se solta todo, né? Solta todo. Aí bebe, fuma e fala alto, né? E depois não sabe nem onde enfiar a cara. E no dia seguinte fica morrendo de vergonha. Ai, é divertido Izakaya. Olha só esse lugar de facas, pra quem gosta de cozinhar, é uma coisa, hein? Ó, eu adoro me perder aqui, ó. Tem várias rosinhas que você pode ir se enfiando aqui, entrando e se perdendo. Ah, isso aqui é uma delícia, viajantes. Kyoto é muito gostoso. E eu sinto que Kyoto é muito assim, a essência do Japão, sabe? Principalmente pela história das geishas, por ter sido a primeira capital do Japão, né? Até o século XIX, Kyoto era a capital. Tóquio só foi se tornar a capital depois da segunda metade do século XIX. Então é uma capital até que recente, se a gente for levar em conta que a história do Japão é uma história milenar. A galera bebendo, comendo na ruazinha, adorando um monte de criança brincando. E aí volta pro caos aqui de novo. Adorei. Gente, coisa linda. Olha, uma geisha. Não, não era não. Era uma mama. Era uma mama? É quando as donas dos Izakaya. É mama? É mama, ou dos snacks. É, não era geisha não, porque bater no chinelo daquele jeito lá não é geisha não. Porque as geishas é tudo assim, né Ju? Sabe o que é o kimono? É apertadinho. Então, não tem espaço pra perna. E isso é exatamente pra que elas não possam mostrar a perna e pra que elas andem com elegância. Na época, o homem, só o homem que poderia andar com aquela pernada larga. A mulher não, a mulher tinha que ser aquela coisa, né? Estou pedindo pro Estevam contar um pouquinho sobre a história das geishas. Vamos entender um pouquinho mais sobre quem eram as geishas, quem eram as maikos, né? Desde a época dos samurais, haviam mulheres que entretiam as sombras, né? Tanto que, até hoje em dia, as geishas e maikos aqui de Kyoto, elas entretêm. Elas ainda existem e entretêm homens de negócio, pessoas que vêm pra cá, tanto que moram, quanto turistas. Mas, principalmente, muitos japoneses vão até maikos e geishas pra terem um entretenimento. Uma válvula de escape, assim, sabe? Não necessariamente fazer nada físico, pra suprir o carinho, né? Suprir aquela necessidade que eles tinham de ter alguém pra conversar. As maikos e geishas jogavam jogos com eles, serviam bebidas, sentavam na mesa. Tinha uma parceira de conversa. Dizem também, na boca pequena, a Ju deve saber isso aí mais do que eu, que ela mora aqui há mais de 20 anos, que as geishas, elas são treinadas a vida inteira pra agradarem os homens. Não sei se é verdade. Que algumas agradam daquele jeito também. Ah, eu acho que deve ter um... O que você acha? Deve fazer um buque rosinha, assim, buque rosa. Você acha que rola um buque rosa? Acho que rola. Uma geisha rosa? Acho que rola. Que eu não sei, né? Não tô opinando aqui, eu tô perguntando. Deve ser difícil, mas... Porque tem gente que fala que sim, e tem gente que fala que não, Estevão. Para de ser doido, garoto. Ela só entretenho mesmo, né? Mas, enfim. É isso. Gente, essa máquina de refrigerante do Pikachu, Pica-Cola. Au! Ah, não tem nada do Pikachu? Táxis. Eu adoro essas orelhinhas do vidrinho do Taki. Olha esse prédio, que lindo! Que coisa mais linda. Olha isso. O que será que é isso? Não sabemos, mas é lindo. Que outro é lindo desse? Gente, olha esse café. Aquele café que elas se vestem de servas, né? Que aqui no Japão, cada um tem uma tara meio diferenciada, assim, né? O negócio é meio diferente aqui. E o Japão, eles estão, né? Eles estão 50 anos à frente. Então, todo lugar que você vai aqui, eu tenho visto muito isso aqui. É um lugar pra você colocar mala, mochila, bolsa. E aí, pra ficar concentrado, você não coloca na cadeira nem na mesa, você pode ficar de olho. Pedimos aqui nossos sorvetinhos. Uma cafeteria, cerca de mil. Vou colocar aí mil ienes a média. Sete dólares, tá? Aqui, olha que bonitinho. Gente, hoje acho que foram umas 5 mil calorias. Mas fácil, eu vim num lugar aqui que ilustra muito bem quando você quer colocar uma porta na sua loja. Mas você não precisa colocar uma porta na sua loja, porque não faria nenhum sentido. Mas você tá com budget, mas eu quero gastar o meu budget. Muito bem, parabéns. Nota 2 pro arquiteto. Gente, olha aí, você não tem que interagir, colocar dinheiro na mão de ninguém. Você joga tudo na maquininha. Quem vai pagar agora pra eu fazer esse vlog? Pagou de todo mundo? Paguei, é pequeno, dá pra separar. Mas assim, eles não gostam que divide aqui, é isso? Ah, é por isso que a gente tava pagando assim, então. Não era a gentileza de vocês. Ah, entendi agora. Gente, que coisa mais bizarra. Sorvete de porco, sorvete de frango, camarão com sorvete. Fried prawns par... Não, não é possível que seja bom, gente. Não é possível. O Japão, ele não tem limite. O que tem limite é o cartão de crédito que eu trouxe pro Japão. Agora, o Japão não tem. Essa vitrine... Surra de... Ai, meu Deus. É surra de fofura pra vocês aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu e meu amiguinho... Brincamos muito, muito... Olha só esse inusinho. Sanduragu, sanduragu... É a drogaria onde você encontra muita coisa boa, gente. Japão, produtinhos da Biore, tem um preço imbatível aqui no Japão. Esse sabonete eu gosto bastante dele. É um sabonetinho pra você lavar o rosto. E ele é mó. Olha esse, R$198, hein, gente? Olha que barato. Mas é só hoje, hein? Só hoje. R$1,50. R$1,50. E levando esse limpador, você ainda pode comprar essa balinha do Jigglypuff. Gente, mas é só hoje, hein? Só hoje você compra aqui seu Jigglypuff e ganha uma pasta de dente totalmente grátis, tá? Gente, vitaminas, vitaminas e minerais. Gente, isso aqui eu acho muito legal, farmácia no Japão é tudo, né? E às vezes você não sabe, mas tem desenho, ó, tá vendo? Você não sabe ler, mas você acha que é pra mão. Isso aqui deve ser pra unha. Isso aqui a gente sabe que é um batom, né? E não tem que ler muita coisa. Kit Kat, eles têm Kit Kat de todo sabor, tipo morango, chá verde. Isso aqui não é Kit Kat não, tá intruso. Milk Tea, laranja. Eu acho que esse aqui é o lugar que mais tem Kit Kat diferente no mundo. Engraçado, né? Tipo assim, Orange, eles falam... Orange, eles americanizam muitas palavras que já existiam no japonês, eu não sei porquê, tá? E lembrando que aqui você pode comprar Tax Free no Japão em muitos lugares, tá? Muitos, muitos, muitos lugares. Você compra Tax Free. A dinamim, ela tira a dor do corpo. Esse aí tira a dor do corpo? É, quando você vai dormir, antes de dormir você toma e vai já, né? É, o que a gente chama aí de Tilenol, é isso? Não. Dorflex? Dorflex, AS. É aquela dor de cansaço. É vitamina, né? Ah, é a dor de cansaço, menino. Essa a gente tem desde que nasceu. Esse aqui é o Paliacitos. Mentira, sei lá o que é isso. Vamos ver aqui o preço, eu que uso o Lent de Contato, né? Vamos ver o preço de um Renu, né? Esse Renu aqui, o famoso do kitzinho. Tá custando 1.298 iens. Ou seja, tá dando aí uns 10 dólares, 10 dólares vezes 50 reais o preço do Brasil. 50 reais, né? O que mais, o que mais, o que mais? Gente, eu amo os figurinhas que ilustram o negócio de dor. Meu amigo, ó. Chega a idade, né? Ele tem 88 anos preso nesse corpo aqui, ó. Tá vendo? Cheio de vitamina. E nosso consultor aqui da farmácia, o Fernando, né? Que ele claramente trabalha aqui no setor de dores. Que ele já receitou uns 3. Tem experiência. Ele já receitou uns 3 remédios pra Doug. Ó, a linha capilar. Haircare. A gente tem umas embalagens tão legais aqui, né? A Raul Bé é coisa boa. A Raul Bé é show. Gosto muito. Eu tenho uma elétrica também, adoro. Ó, pra vocês compararem uma Gillette aqui. Vou pegar uma Gillette com... Aqui, ó. Marca Gillette. Letlabs. 2.500 iens. Quanto dá isso na tela, produção? Ah, isso aqui é show, ó. Que você coloca no pé também pra tirar o cansaço. Gente, será que funciona isso aqui? Acho que eu vou levar um desse aqui, ó. Aí você coloca no pé pra dormir. Com o pé limpo e a corda preta. Tira as impurezas. Dizem eles, né? Alguém me explica esse negócio aqui pra você não falar à noite. Esse deve ser pra bruxismo, acredito eu, né? Esse aqui, obviamente, pra barulho. Tá pra ouvido. Oh, meu Deus. Que mais que tem? E eles têm vários tipos e tamanhos e formas de band-aids. Acho isso muito legal aqui. Que que é isso do Pikachu? Nem sei o que é, mas eu quero levar. Gente, tem um paraíso do skincare aqui embaixo. Olha isso. Beauty Cosmetics. Vamos que vamos. Gente, não posso comprar mais nada. Cabe nada na mala, mas eu tô aqui, ó. Tô indo. Gente, é skincare. Tinha um paraíso do skincare. Ah, isso aqui é bom demais. Isso aqui, o Perfect Wipe. Não é possível, vocês nunca tenham visto alguém falar disso aqui. Alguém que já veio pro Japão. Isso aqui é baratíssimo. E rende assim, mano. Esse negócio aqui rende demais. É da Senka. E esse protetor aqui, há anos eu uso. Quando eu vim pro Japão a primeira vez, eu estoquei. Porque ele tem um precinho, olha que barato. Ele custa coisa de 20 reais, gente. 20 reais esse protetor. Vou levar alguns, porque ele é bom demais. O Aqua Rich. Aqua Rich. Gente, isso aqui é o paraíso de las compritas. Ah, isso aqui, ó. Shiroidas, né? Essa Goku Jun. Ó, com ácido hialurônico. Cadê? Mas tem uma que branqueia a mais. Isso aqui é tipo água hidratante. É muito, muito, muito boa. Gosto bastante dela. Olha isso aqui do Tom e Jerry. Não, fora as máscaras, né, gente. É tanto tipo de máscara legal que eles têm aqui. Ó, água termal aqui da Avene. A gente tá falando de uns 10 dólares, mais ou menos. 1.650. Gente, absorventes. Olha, lembra, pra você ficar sempre livre. O que mais que a gente tem aqui? Ah lá, isso aqui, menino, eu acho que é perceveja. Alguma coisa assim, ó. Chita é papelzinho. Isso aqui é armadilha. Seguro pra criança e pra bebê. É isso aí, gente. A gente vai se virando aqui com os percevejos e com o nosso japonês do Kumon. Tem produto de limpeza. É um mercado isso aqui, ó. Tem a Yel. E, ó, pra você colocar na sua privada. Aí você fala, Estevam, mas eu tô num hotel, então não compra. Olha esse cantinho aqui da Cocea, gente. Que legal. Os produtos deles são muito, muito, muito bons. Eu gosto bastante. Gente, isso aqui pra lavar o olho. Olha isso. Você enfia aqui, ó. Lava o olho. Mandei ver. Comprei balinha do Pikachu. Balinha do Mário. Yumi do Mário. Protetor, que eu adoro. Kit Kat, Davi da Dora. O negócio vai uma balança. Vitamina. Olha lá, deu R$8.430, mas aí tem o Taxi Fee. E olha que loucura. Eles pedem, eles vão colocar tudo numa sacola e pedem pra você não abrir aqui no Japão. Pra você só abrir quando você chega lá. Olha isso aqui. Isso aqui é uma máquina pra você trocar dinheiro. Tem várias espalhadas. É como se fosse, assim, uma ATM pra você sacar. Olha, deve ser. Algum turista que deixou aqui. Japonês não deixa lixo assim, gente. Então, assim, tipo, ah, você quer comprar iens. Tá sem iens, mas tá com dólar. Você clica aqui. Aí você vai colocar as notas aqui. E ele vai te devolver as notas em iens. É como se fosse um exchange. Olha lá, gente. Outra farmácia. Aqui tem até pokebola. Olha que massa isso aqui. Meu Deus do céu. I love you, Japão. I love you. Cai a noite em Kyoto. Esse Papai Noel aqui do Trambique. Papai Noel da máfia aqui. O que é isso, gente? O que é isso que tá acontecendo aqui? Isso aqui é, tipo, a loja tem de tudo. Essa máscara aqui esquenta, ó. Pra você dormir, pra você relaxar. Japão é muita gente. Japão é muita gente. E, e, ent, ent. O Japão, esse é um elevador. Olha que lindo o elevador. Panorâmico. Desce, moça. Eu tô filmando. Por favor, aperta o botão, galera. Brown. Tá vendo que lindo? E vai entrando no carrinho. É o bonde do Estevinho. Vai que vai, vai que vai. Pega o bolo, o bolinho. É Cindy, é Ju, é Sam, é Rafa. Quem tá faltando, gente? Vambora, time. Que tem até baladinha aqui, ó. Ele colocou até a luz pra gente. E chegamos no karaokê, gente. A gente vai agora cantar muito e celebrar a vida. Porque a gente é feliz. A gente é animado. Olha só. Aqui no karaokê você pode pagar uma taxa. E aí você bebe à vontade. Pode pedir alimentos. E você paga duas taxas diferentes. A gente tem a taxa pra não-alcoólicos e pra alcoólicos. E aí você tá te perguntando por que você está no karaokê com uma sacola da Ikea. É balenciaga. É balenciaga. Qualquer coisa eu falo que é balenciaga, gente. Minhas coisas ficaram no hotel da Joyce e eu vim pegar. Olha que lindo. Olha que melso, gente. Que gigante. Acei vocês. E que comece a celebração. Quero agradecer a presença de todos hoje. Eu tô muito feliz. Cara, vocês viram lá em Tijola, né? Pra aniversário da nossa amiga de... Sim! 60 anos de... Oh, meu Deus. De muita alegria e exaltação. 60 anos de festa. Com o seu tablet, ano 60. Olha só. Gostei. Gostei. Essa é a novidade, hein? Essa eu montei em 2014. Viemos aqui fazer a festa. Tão montando todo o cenário. O negócio tá animado. E a gente tá aqui recebendo vocês em mais uma liquidação, né? Tá parecendo o quê? Parecendo... Torra, torra. Um torra, torra. Gente, no torra, torra de hoje vocês vão levar balão. Tem balão a gás. Tem bolo. Tem copo. Copo pra sua festa. Balão dourado. Balão estrela. Balão que não enche como o dele também. Vocês vão poder levar. Olha só. Balão furado. Vai ter frio, vai ter bandeirinha. Vai ter happy birthday. O tablet também, ó. Quem levar hoje ganha um tablet desse aqui, tá? E ainda vai poder fazer a unha. Fazer uma extensão de unha. Coisa boa. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Gente, olha que chique esse bolo aqui. Tem o nome da Ju, hein? Imprimiram na hora aqui o nominho. Ju, você tá chique, hein? Tu tá chique, ó. Aqui você pode pegar o que você quiser. Tem bebida alcoólica, então tem aqui o menu. Ah, eu quero uma cervejinha. 650 dinheiros, tá? Um monte de coisa aqui, ó. Bastante alimento aos preços. Ok, né? Olha quanto alimento. Gente, tem muita opção de comida. Dá real pra você, tipo, jantar aqui, quase. Saladinha. 4 dólares uma salada. Na hora de pagar, você pode pagar aqui nessa maquininha. Ou você pode pagar ali. Foi muito divertido. Karaoke no Japão, Miss Pense, que você tem que ter. Seja você com amigos ou até mesmo sozinho. Tem até sala pra pessoas cantarem sozinhas. Acredite se quiser. Mas agora eu preciso voltar pro meu hotel. Aliás, se você tá gostando desse vídeo, já deixa um like. E se você quiser ajudar a mim e toda a minha equipe a seguirmos fazendo o nosso trabalho, torne-se um membro do canal. Clique aqui em Seja Membro. Virando um membro, você ajuda a nossa comunidade a seguir crescendo. E toda a minha equipe a seguir animada pra gente poder produzir, editar e criar esse conteúdo do mundo pra vocês. Agora, vamos voltar lá pro nosso hotel em Kyoto. Bora começar o nosso segundo dia aqui em Kyoto. Estou aqui num hotel que tanto amo, que tanto adoro. Olha só, vamos conhecer o Kinkaku-ji. Vamos comer sushi de esteiro. Hoje vai ser uma festa, hoje vai ser muito legal. Vai ser muita animação. Deixa eu pegar minha coxete e começar o nosso dia. Que interessante uma construção aqui no Japão. Queria mostrar aqui pra vocês essa curiosidade. É tudo muito pequenininho, né? Muito encaixado. Olha como não tem espaço mesmo, sabe? Tipo, ao mesmo tempo em que tem muito espaço, por exemplo, ali ó. A gente vê que atrás do Buda ali tem uma mega área verde, né? Porém, aqui no centrinho o negócio é compactado, menino. Ali também, ó. Apesar de ser oitava maior cidade do Japão, é bem grande, né? Até porque foi a capital por muitos anos. Aliás, sabia que toca a capital há menos de 150 anos? É uma capital super nova. Kyoto foi uma capital, assim, por mais de mil anos, por muito e muito tempo. Só que aí, quando teve a reforma made aqui no Japão, em 1868, eles falaram. Vamos chegar na capital de Kyoto e colocar a capital em Tóquio. Porque Kyoto era uma cidade muito tradicional. E eles estavam com receio de que se não fosse uma cidade mais moderna, o negócio não ia dar certo. Então, eles pegaram Edo, renomearam Edo pra Tóquio. Mudaram o nome da cidade de Edo pra Tóquio. E aí, hoje Tóquio é a maior mega óboli do planeta. Acho que deu certo, hein? Acho que esse plano deu certo, dona Japão. Chegou o meu Uber. Obrigado. Vamos lá, táxi. Vamos lá, táxi. Obrigado. Chegamos. Vamos pra lá. Esse aqui é o táxi que eu ditava. Também não é um táxi moderno, mas eles gostam de colocar essa capa branca. Não sei porquê. Tradição do verão. Esse é o uniforme deles, que legal. Bem uniforme, se você assistia desenhos japoneses, né? Eu sempre adorei quando eu era criança e adolescente. É muito legal aqui. É muito real, né? Obviamente, é baseado no Japão. Os guardinhas, os alunos. Eu acho tão legal o Japão. E olha o tanto de máquina, olha só. Só nesse espaço aqui, a gente tem máquina aqui, máquina ali, máquina a colar. Máquina de tudo, você imaginar, bebida, snack. Entrando nele, entrando nele. Gente, olha que bonito esse lugar. Esse aqui é um complexo, né? Como eu já falei pra vocês, os tempos, quando as pessoas falam assim, vamos lá no Kinkaku, no Templo Dourado, a gente tá falando de visitar um aglomerado de tempos, né? Aqui tem um anúncio dizendo que você não pode fazer fotos pra uso comercial ou exposições públicas sem autorização. Eles têm essa coisa muito intensa de imagem aqui no Japão. Muito, muito intensa. O que você acha sobre isso? Você acha legal? Você acha, tipo, nada a ver, galera? Desapega e segue a vida? Deixa as pessoas fotografarem o que elas querem ou não, tem que controlar mesmo. O que você acha? Olha lá, o ingresso custa 500 dinheiros, 500 yens pra entrar, adulto e 300 criança. Isso é algo que me deixa a pé da vida aqui no Japão, gente. Não é possível. 2023 eles não aceitam cartão, você não consegue pagar no cartão um dos pontos mais turísticos, que é o Templo de Ouro. Só dinheiro. Aí, assim que você fala, não tenho dinheiro, eles falam, tá bom, vai, sai, vai sacar. Aí eles te orientam, mostram uma pinha, super educados. Aí você tem que andar um rolezão pra achar uma máquina pra sacar dinheiro. Tevam, mas você não sacou dinheiro? Eu saquei, tava com um pouco de dinheiro, mas meu dinheiro já acabou. Por quê? Porque, gente, o mundo inteiro usa cartão, usa aproximação. Japão, o que que tá acontecendo, Japão? Que dificuldade, menino. Vocês são os mais modernos, até a privada de vocês conversa. Vamos colocar cartão no lugar? Obrigado. Tive que vir aqui na 7-Eleven pra conseguir sacar dinheiro. Vamos lá, Brasil. Agora vai. Tudo pra ver o Templo. E, ó, ali no finzinho a gente tem uma impressora. Eu falo pra vocês, o Japão é high-tech e arcaico ao mesmo tempo, é uma loucura. Vamos lá sacar um dininho. Olha que interessante, aqui as situações pras pessoas, meninas, jornais e revistas, tem uma divisória. Uma divisória. Isso é o tanto que eles são, eles importam com privacidade aqui. Olha que legal, a cidade de suporte. Ela tá aqui pra você. Se você precisar, Shirley está aqui. Olha que legal, eu coloquei o dinheiro aqui. Igou a minha nota. Ah, ok? Ok. É, ok. Gente, que legal. Olha isso, ela não toca no seu dinheiro. Oh, obrigado. Gente, amei. Ó, tá vendo como eles são modernos? Às vezes me deixou maluco. Aprendemos o quê? Se tá chovendo. Então saque dinheiro, porque se eu estivesse com dinheiro, você teria visitado o templo e ido embora já. Agora tá chovendo, eu vou visitar esse templo com chuva, eu vou. Chuva, faça chuva, faça sol, eu vou no templo de ouro. Olha que lindo, meu ingresso. Eles dão um panfleto aqui, ó. Gente, olha só que interessante. Sem bebida, sem comida, sem papel, sem drone, sem tripé, sem fumar. Chegando aqui, a gente tem o jardim, o templo tá lá atrás, ó. Tem toda uma ordem que você pode seguir. Não é pra você ir contra, hein, viajante. Você respeita que o Japão aqui é tudo certinho. Olha, gente, como é lindo. Parece um reflexo na água, que coisa mais bonita. O Kinkakudi, quer dizer, templo de ouro, ele foi feito no século XIV. Ele tem mais de 600 anos, só que esse aqui não é o original. Porque falam que um monge bem doidão, que tinha 22 anos, ele atiou fogo nessa construção nos anos 90. Tudo queimou. Aí em 1955, ele foi preso e reconstruíram esse templo. Ele ficou sete anos na prisão e depois foi solto, porque alegaram que ele era doirinho e acabou queimando o templo por causa de algum problema da cabeça e não por uma intenção ruim de prejudicar alguém. Enfim, o templo é um dos principais lugares sagrados aqui do Japão e do mundo. É lindo, né? Essa caixinha, eu vou fazer acho que um pedido. Lucky Charm Box, boas vibrações. Caixinha dos patuás. Olha o pessoal tentando acertar ali. Dizem que se você acertar ali, você vai ter boa sorte. Eita, errou. Vai, gente, faz seu pedido e acerta e joga. Mas quem mais tem sorte é o dono desse parque aqui, hein? Esse sim tem sorte. O dinheiro dentro ou fora da caixinha é dele. Aí eu olho assim e falo, hum, que paz. Aí eu viro pra cá e olho que tem um monte de gente vindo atrás de mim e tem que acelerar. Vamos lá, viajantes. Seguimos. Seguimos aqui, ó. Ponto do templo, dá pra ver daqui. Gente, fica muito linda no outono essa cidade. Agora eu vou fazer um pedido, vou jogar minha moedinha aqui, ó. Vamos lá. Ai, como que ele errou? Se eu tivesse acertado, por varia aqui, menino. Bateria duas palminhas. Pediria. No próximo eu tento de novo. Tem umas barraquinhas aqui. A gente segue pra lá. Vai ter um mariazinho aqui pra você tomar um chá. E aqui, ó. Limpa, 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 limpa. Limpa. Deixa eu limpar. Olha só que coisinha mais linda. Você pode pegar aqui, ó. Você faz uma doação. Pega uma vela, um incenso, alguma coisa, ó. E vai lá agradecer, pedir, exercer a sua fé. Ah, isso aqui eu já falei pra vocês, né? Que é muito legal. Se a sua sorte for boa, você leva com você. Se ela for ruim, você deixa aqui. Deixa aqui e sai correndo. Deixa aqui e esquece ela, ó. Aí você fala, Estelã, tem máquina de quê? Tem máquina de sorvete raguindás. Olha isso. Olha isso. Tu pode pegar um raguindás de matcha, de morango, de biscoito, cookie. Hum, tudo na maquininha. Tem essa aqui também, ó. Máquina de coisa. Chá, suco. Ó, se chega perto, ela até acende. Vamos. Mas vamos seguir pra lá, ó. Que aqui é a saída do tempo. A chuva tá apertando, a chuva tá apertando. Não quero muito comer um sushi de esteira ainda. Um pouquinho, acho legal mostrar essa cena pra vocês. Pra vocês verem um pouquinho a da realidade aqui, né? De Kyoto. A gente vê muito aquela cena, né? De geisha, de construções que são a cara do Japão. Mas, na verdade, boa parte do Japão não tem essa carinha de telhadinhos bonitinhos e casinhas bonitinhas. Claro que a Japão mais antiga tem. Essa Japão começou a crescer muito nas últimas décadas. Você vê que muitos prédios são prédios que parecem prédios do ocidente mesmo. E tudo bem, bem juntinho, assim, né? Tudo bem, ó, apertadinho. Olha essa casinha aqui, ó. Eu falando, né, das construções e tal. Aí você vira pra cá. Isso que eu amo, gente. Esses contrastes, pra mim, no Japão, é uma das coisas que eu mais gosto de ver, sabe? O quanto o moderno e o antigo estão juntos. Estão lado a lado. Cadê? Chegando. Eu acho que é por aqui o sushi, viu? Aqui, 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 ó. Rama sushi, tá vendo? Aquilo aí, ó. É o símbolo do dinheiro deles e aqui é 100. Então é 100. Sabe aquele sushi de esteira? A gente vai conhecê-lo agora, menino. Rama sushi. Olha só como é legal isso aqui, menino. Gente, mas que apetite é esse? Que apetite é esse? Logo cedo já comeram tudo, gente. Sete horas da manhã e já mataram tudo isso de sushi. Eu não tô acreditando. Ah, vocês são muito generosos, né? Comeram só isso aí e guardaram tudo isso pra mim. Vocês são uns amorzinhos. Você vai pegar o numerozinho aqui, ó. Tá vendo? Lembrando que tem inglês. Não, não tem inglês. Irashaima, ser bem-vindo. Ah, não. Tem inglês sim, ó. Se quiser aqui. Aí você vem aqui, ó. Quantas pessoas vocês são, né? Reto... Quatro. Aí ele pergunta, você quer sentar sozinho? Counta, que é o counter, balcão. Tebro, que seria a mesa. Ou... Aí eu pego esse número. Aí agora eu vou lá, ó. Tá vendo? Eu vou olhar onde que é o 43. É ali, meu filho, ó. Tá escrito. Tebro 43. E como funciona pra você fazer o seu pedido aqui? Esse é o famoso sushi de esteira, que foi inventado aqui no Japão. Mas é importante deixar claro pra vocês que esse aqui não é um lugar super gourmet ou super chique. Pelo contrário, sushi de esteira é um lugar bem popular que vários japoneses vão quando eles querem comer um sushi barato. Então aqui, ó, você consegue ver que os preços de um sushi começam em uns 100 iens. 100 iens a gente tá falando aí de 3 reais e 50 por uma peça de sushi. Pra pedir eu pego aqui o meu tablet e vou fazer o pedido. Gente, eu amo aqui tudo no Japão. É muito bonitinho, é muito ilustradinho. É, eu vou ter que mudar pro inglês que eu não consigo ler esses kanji. Ah, não. Chega, chega de se humilhar nesse japonês. Vamos pedir aqui, ó, inglês. Que aí o negócio flui, menino. Não dá. Não dá. É muito kanji pra memorizar o Brasil. Vamos pegar aqui uns nigirizinhos. Não sei se você sabia, né? Mas os japoneses, eles não comiam salmão. Eles comiam só atum e outros peixes. E aí, os europeus começaram a colocar o salmão no sushi e no sashimi pra que os japoneses começassem a consumir o salmão. Sim, não era um hábito deles. Tanto que aqui, você encontra muito mais outros peixes, até mesmo mais atum do que o próprio salmão. Salmão com avocado. Salmão com caviar wrap. É que chique. Hum, shrimp. Eu adoro shrimp. Gente, muita opção, deixa a gente doido, né, menino? Vamos lá. Vamos ver aqui o que eu vou pegar. Começar, vamos voltar aqui pra tuna. Eu vou começar pegando uma lean tuna. Vou pegar agora, vamos pro salmão. Vou pegar um salmão de cada. Lean special fairy and sear. Hum, peguei esse aqui com maionese. Sim, eles colocam a maionese no sushi, meu filho. Vou pegar um triozinho desse. Que mais? Que mais? With cheese and mayo. Ah, vou pegar esse aqui só pra quebrar o tabu. Que brasileiro acha que não come queijo no salmão. Então, come sim no sushi. Que mais? Vamos pro salmão agora. Já peguei salmão. Salmão era pouca opção até, né? Tá vendo como tem pouca opção de salmão? Vocês veem como tuna tem bem mais até, ó. De tuna. Tupuz squid, né? Polvo e lula. E bora ver o menu da estação. Menu da estação é a vibração. Cod, milk, gulkan, scallop and... Olha. Ah, eles colocam às vezes o omelete em cima do sushi aqui. Acho isso muito legal. Salmão e salmão. Gallop, tuna, rare steak wrap. Hum, tem as sopinhas. Mas a gente vai em um lugar bem legal comer sopinha ainda. Aguarde. Os docinhos. Esse. Aí, ó. Aqui dentro você vai encontrar os chopsticks, né? Que é o hashi. E aqui, ó. Tem um palitinho de dente também. Eles usam bastante palito de dente aqui. Aqui a gente tem os molhinhos, né? Shoyu. Tem vários tipos de molho shoyu aqui. Você tem que escolher o que você mais ama, que você mais... Ah, esse ponzu eu adoro. O ponzu é muito bom. E aí, isso aqui é pra você fazer chá. Isso aqui não é água fria. É uma água super quente, tá? E aqui o gengibre também. Hum, gengibrinho delícia. Aí, o que você quiser também, ó. Você pode pegar um garfo pra criança ou... Ou ocidentais no geral. Fiquei aqui vlogando e, ó, ó, ó. Já ia deixar passar, menina. Já ia deixar passar. Chegou o primeiro aqui, ó. A tuna dele, o atum dele. Ele vai avisando que vai chegar no próximo, ó. Flame, de férias, soma. Flame, de férias, soma. Tá aqui. Próximo, vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, que susto! Que é isso, gente? Do nada! Me aparece o simbio aqui. Gente, a galera é acelerada. Volte aqui. Você volte aqui, menino. Come, sushizinho. Come, come. Volta aqui. Ó, aqui tem esses copinhos. Você pode pegar um copinho desses. E aqui, ó. Ai, meu Deus. Espera que chegou mais um sushizinho. Chegou mais um aqui. Isso aqui, ó. É o chá. Quer dizer chá. O canji do chá. Aí você vai pegar isso aqui. Colocar um pouquinho aqui nesse copo, ó. Quando você quiser. E libera essa água quente. Voalá! Vai ter um chazinho aí, ó. Um chá verde pronto e gratuito pra você. Esse aqui eles não cobram nada. Ó, tudo que eu comi. E o total é 1.155 ienes. Eu tô falando aí de uns 7, 8 dólares. Coloca na tela, Thaís, quanto que dá isso aqui? Em real, em dólar. R$37, tá bom, né? E pra pagar, ó, a gente vem aqui e paga no caixa. Você não paga na mesa. Eu sei, né, gente? Dá gatilho. Você tá pensando, eu vou comprar um pro meu filtro. Mas você resista, tá? Você não compra um pro seu filtro. Deixa o seu botijão em paz. Ele tá tranquilo, sem capa. Ele não precisa de capa, né, Doug? Não precisa. Ele vai sobreviver. E chegamos no Nishiki Market. O Nishiki Market, ele tem esse nome porque ele fica na rua Nishiki. Que é essa rua, ó, super fininha, tá vendo? Só passa um carro por vez. E o mercado fica aqui. Ele tem 390 metros. Ele é bem grande, o mercado é bem legal. Vou mostrar pra vocês. Ele foi feito aqui porque a Nishiki é uma rua que corta pioto de leste a oeste. Então, era um ponto super estratégico pro comércio. Então, quando eles vieram pra cá e fizeram esse mercado de Nishiki, não era a estrutura toda. Na verdade, era só um local onde as pessoas faziam compras, trocas de produtos. E aí foi crescendo e se tornou o mercado que a gente vai conhecer agora. Ó, aqui é um lugar muito legal pra você comprar comidinhas diferentes. Olha só, provar essas coisinhas. Nem sei o que é esse aqui, gente. Que delícia. Minha, 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 minha. Gente, tem umas coisas muito estranhas no Japão, ó. Não eating while walking. Tipo, não coma enquanto você caminha. Eu acho que é pra não sujar a rua. O que será que é? Você sabe? Parece que eles... É... Rice Krispies, sabe? Eu acho que é. Ah, é isso mesmo, ó. A gente tava na minha fuça. Rice Cracker. Ó, o legal aqui do Nishiki é que é uma ideia de lugar pra você vir mesmo quando estiver chovendo, porque tá no lugar coberto. Então, hoje é um dia muito bom pra gente fazer isso. E olha só que legal aqui, ó. A galera trabalhando aqui, papapá, vocês conseguem um panorama. Olha que imensa, vai até lá. É até o fundão, 390 metros. Ó, é um bom lugar também pra você comprar muitos produtos regionais. Pode almoçar aqui, jantar. O nome do lugar é Excafé, mas em japonês é Excafé. Olha como é que ele quebra a ostra, gente. Como é que abre? Nunca tinha visto. Olha, dá pra degustar, degustar coisinhas. Olha lá, pegar um sorvete, aí pegar um sorvete de machá com baunilha. Meu favorito é esse aqui, ó. Machá com baunilha. Olha como ele faz o bolinho de chuva. Ela faz o bolinho de chuva dela. Gente, olha quanta coisa. Tem guia. Uau. Olha lá, o Amelettino. Eles adoram uns leg roll aqui, um negocinho de ovo. Ó, esse aqui é muito famoso. É no café da manhã, eles comem muito, até com fuchinho em cima de fuchinho. O mercado aqui, né? Mas aí você vira... Taca-taca-tão. Tem tipo umas barraquinhas aqui, ó. Mais coisa legal, olha isso. Olha quanta coisa jóia, menino. Olha essa aqui, que bonita. Bentô, essas são as marmitinas que eles comem muito aqui. Ostras. Olha isso, uma lula. Essas comidas aqui tinham bastante na Coreia também. Ó, tem cerveja. Gente, olha aqui. Gostei que isso aqui tem até o sinalzinho, ó. Tira foto, ok. Ok, só vai. Só vai, só vai, só vai. Olha o tamanho desse camarão. Olha quanto peixe que ainda tem, viajantes. Bastante peixe. Eu acho esse polvo a coisa mais engraçada. Baby Octopus. E a criatividade do japonês, olha esse Snoopy. Negócio que você come do Snoopy. Snoopyaki. Olha, aqui você vai encontrar tudo que é de matcha. Você gosta de matcha, né? De chá verde. Sim. Olha aqui, ó. Você vai encontrar tudo possível. Aí eu quero provar o tiramisu de matcha, por sinal. Ó, sorvete, fudge. Gente, que legal. Snoopy-cha. Esse é a galera que gosta muito do Snoopy do Woodstock, hein? Tá vendo? Várias ruas vão cruzando o mercado. E ele segue firme aqui, ó. Gente, eles têm, ó, um mala só de flores aqui, com bico de papagaio. Grande e bem bolado esse mercado. É muito louco. Eles pegam um negócio quase que vivo. Aqui no Japão, o frescor tá muito atrelado à qualidade da comida pra eles. Então, assim, às vezes eles pegam um peixe quase que nadando e colocam na grelha já semi-vivo. Pra provar que é de qualidade, que é fresco mesmo, sabe? Olha que lindo! Japão, primeiro, é um dos lugares mais legais pra comer. Não só o Japão, né? A Ásia, no geral, é um lugar onde eu aprendo muito sobre comida. Eu começo a me conhecer bastante, que eu me permito provar muitos sabores, muitas texturas diferentes. E quando você vai pra cá, faça isso. Não fica pensando, ah, não, eu queria... Às vezes até café da manhã, né? A gente pensa, não, eu queria tanto um pãozinho com manteiga. Às vezes gostam de servir um peixe no café da manhã. Vale a pena provar. Você acaba desbloqueando novos sensoriais da sua vida. Olha, você pode comprar aqui também, olha, sua Havaiana de pau, olha lá. Tem sim, Havaiana, é super confortável, gente. Mentira, é nada, já usei. Os carros vão passando no meio do mercado também. Acho muito interessante como tudo foi de forma super organizada aqui, ó. Nem tem sinal, não tem nada, mas as pessoas esperam. Aí que passou agora, todo mundo cruza. Coisa que eu amo do Japão também é isso aqui, ó. Você olha aqui, do nada esse corredor... Que leva pra um super restaurante. Vários cantinhos escondidos aqui. Aqui pra comprar um saquê também, é lugar bom se você quer comprar um saquê show. Uma coisa assim, bem, um produto diferenciado, alguma coisa, você pode vir aqui também. E que bonitinho esses docinhos. Olha aqui pra você comprar, achar, um outlet, mais produtinhos. Grande, hein, menino? Olha só o aguio. Um sushi de Kobe Bife. Esse aqui, ó, se você quiser levar uns negocinhos, papapá. Muita coisa também desidratada pra viagem. Ah, tá acabando a parte de comida, eu tô sentindo. Bonita essa uva, gente. Graúda mil dinheiros. Quer dizer que custa R$35,00. Gente, é muito cara. Olha esses morangos, R$35,00, seis morangos, sete morangos. Estevam, quanto que é uma maçã? A maçã fuge daqui, hein? Fuge, fuge. R$150,00? A gente tá falando aí de uns... R$2,00. R$10,00 a maçã. Aqui é a Nishik Dori, né? Que é a rua de Nishik. Seria mais pra Alameda, em português. Nishik Dori. E aqui, ó, acabaram criando um shopping. Então você vai encontrar lojas de tudo que é coisa. O Andes vai encontrar o ABC Marte pra comprar tênis, por exemplo. Aliás, os preços estão ótimos, ó. Vans, R$6.900,00 dinheiros, gente. Vans. Imagina, a gente tá falando aí de R$40,00, R$50,00, tá bom? Olha a profundidade, tá? Admire lá a profundidade. Olha isso aqui. Agora vira pra cá. Vai ser grande demais. Gigante. Nossa, o meu sonho é comprar agora pra casa nova, kit japonês de chá. Ainda vou comprar um. Ah, é coisa mais legal. Eu amo, gente. Amo os painéis japoneses de alimento. Alimento perfeito que não alimento. Tudo fake. Gente, do nada vira muito... Virou um shopping center aqui mesmo, ó. Leves. Muito legal. Kicks. Olha lá na frente, tem várias marcas conhecidas. E olha isso, gente. O tanto de máquina que eles têm, de tudo que você imaginar. Tudo. Máquina de tudo. Quer ver? É Sailor Moon, é Pokémon, é... Ah, Kuriru. O que que é isso aqui? Nem sei o que é isso aqui. Comprar roupa no Japão. O Japão tem várias lojas incríveis pra comprar. Eu gosto muito de comprar roupa aqui na Coreia. Aqui, ó. Eles têm muitos designs minimalistas. Eles vestem com cores sobras. Então, pra quem viaja, você montar... É, ter roupas assim mais sobras, sabe? Mais minimalistas é muito bom. Você tem que se preocupar menos, né? Você consegue montar mais looks com menos roupas. Isso me ajuda muito na vida. Bem, aí acaba aqui a parte coberta da galeria. Chuva não vai parar. Só vai parar amanhã, pelo jeito. Então, estamos pensando no que faremos. Então, estamos pensando no que fazer. Ó, ali tem outra galeria. Será que a gente vai lá? Era matinho. E a galeria acaba na prefeitura de Kyoto, olha só. Prefeitura que fica toda iluminada aqui, ó. Olha, essa aí tá protegida. Ó, a prefeitura aqui. Fica toda iluminada à noite. E aqui continua o shopping. Olha que legal, né? Uma coisa que eu adoro é isso aqui. Olha pra esquerda. A gente tem um templo do nada. No meio do shopping, é um caminhão passando. Uma pessoa saindo da sua casa. E um templo. Tadá! No Japão é tudo, né, gente? Tudo. Fuku naga. Kyoto. Esse é o símbolo de Kyoto. Kanji de Kyoto. Vamos aqui, gente. Ó. Tá parecendo bacana, hein? Tá convidativo. Olha que bonitinho. Vamos provar agora o famoso tiramisu de matcha. Hum, vamos ver. It's pretty good. Gente, é muito cremoso, né? Ai, tem mais. Olha por dentro como é. Como assim, ó. Gente, eu adorei isso aqui. Só que tem que gostar de matcha, tá? Porque ele tem um gosto forte de chá verde. Grama. Gente, eu tô no meio das galerias de compras. Aí, do lado, um templo. Separa. Agradece. Pede a bênção e volta aqui pra loucura das galerias das compras, ó. Aí você sai. Pra capitalismo, capitalismo, capitalismo. Wendt. Tchá, galinha. A gente saiu do mercado aqui e viemos cair no lugar que a gente tava ontem. Naquelas ruas agitadas, com várias lojas. Um monte de coisa pra comprar. Loja da Disney. A gente pegou um táxi bem aqui, ó. Tem um Uber. Meu Deus, um cassino. Acho que eu não posso estar filmando. Cadê, pô? Ai, queria, meu amigo. Gente, que loucura. Olha. Gigante. Estamos aqui na rua ainda. Vamos entrar na Don, que é uma loja que tem tudo. Essa loja aqui é o maior caos do planeta. Você nunca vai ver um caos tão organizado quanto esse aqui no Japão. Estevito, o que é a Don Quixote? É um lugar que tem tudo. Você não acha nada, porque é tanta coisa que você fica perdido, gente. Eles vendem de cosméticos, a mala, chocolate. Tudo que você imaginar. Deixa eu ver aqui a escada. Passaram um filme no meio do nada aqui. Olha, gente, que legal essa Don Quixote, né? Zona, gente. É um caos. A Don Quixote é um caos, essa loja. É um mau gosto, assim, com, não sei, de cores, de coisas. Olha, tem uma sessão só de lente de contato colorida, né? Asiáticas adoram lente de contato. Tem umas que ficam bem naturais, eu confesso. Gente, é uma coisa esse lugar aqui. Um grande surto coletivo, do nada Tiffany. Gente, o que estava rolando quando criaram essa loja? Olha demais. Olha isso, uma publi aqui rolando que fecharam. Uma máscara facial, um xerifado. Gente, tem de tudo aqui. Tem as makes, make pra menino. Eles têm muitas essas áreas, assim, tipo, de maquiagem masculina, cushion. Os homens adoram cushion aqui. Eu adoro a identidade dessa marca aqui porque, mesmo de longe, eu posso estar a quilômetros. Eu vejo essa cor azul da Cozé, eu sei o que é Cozé. Isso aqui é ótimo, esse sabonetinho enzimático também. O elevador da loja, meu pai. O elevador... Ai, socorro! Gente, eles fazem de propósito, né? Não é possível. Vamos até o 4. Não, eles afrontam. Eles fazem de propósito. Nada combina. Tudo é louco. Tudo incomoda. Olha lá, chegamos aqui. Aí, do nada, tem uma área de perfume. Lembrancinha. Olha, ímãs do Japão. Quem é que é um ímã? Dá no Instagram que eu devo sortear um ímã. Olha, eu acho que nenhuma empresa ainda conseguiu criar uma experiência tão desconfortável pra compras como a do Anquilioa. Eles estão de parabéns, né? Vou te falar. É de propósito pra você ficar rodando. É de propósito que você fica desnorteado e você começa a cair em setores, você não quer. Do nada, você tá comendo um bolo Puma, comprando um ferreiro rochê, depois cai num Pokémon. Aí você quer comprar um negócio que gira, que tá no teto. E olha só quem tá chegando. Gente, esse táxi é a cara do Japão. Ó, a porta vai abrir sozinha. Olha que chique. Ai, gente, eu sei que dá o gatilho, né, pra colocar aqui uma capa no seu botijão, mas você vai resistir. Você não vai colocar. Estamos indo agora pro Fushimi e Naritaisha, o trau pessoal. A gente marcou lá às 7 da manhã, porque é um lugar que lota, tá? O templo não fecha, ele fica aberto 24 horas por dia, mas a questão é que se você chega lá depois das 8, 9 da manhã, esquece. É um caos pra fazer uma foto. Ele tá muito lotado, mesmo em baixa temporada, tá? Agora não é verão, não é inverno, não são férias. A gente tá em novembro, meio de novembro, final de novembro, e tá tudo lotado no Japão. Tem muita, muita gente. Desde que acabou a pandemia, o Japão bombou demais e veio muita gente. E o Fushimi e Naritaisha é um lugar clássico em Kyoto. Você não pode deixar de visitar. E chegamos nele no belíssimo Fushimi e Naritaisha. Olha só, quando você estiver nesse templo, você vai perceber que existem muitos animais, principalmente raposas, representados aqui. Vamos começar. A gente já tá cheio de gente aqui. Portal Passos. Esse templo é mais um complexo, né? Claramente. Então vocês vão ver vários pequenos templos e o principal tá pra cá. Assim que a gente chega, a gente vê esses toris. Toris são esses portais. Alguns falam que são vermelhos, outros laranjas. Comenta aqui pra mim. Você acha que é vermelho ou laranja esse toris? Lá no Instagram eu conto o que eu acho sobre esses belíssimos toris. Aqui, ó, você pode aproveitar pra se purificar. A gente tem aqui no cantinho, mas lá em cima tem mais também. A gente corre bom chegar cedo nos lugares. Olha a tranquilidade que é. Olha a paz que é. Ó, atenção pra isso aqui. Tá vendo as raposas com uma chave na boca? Essas raposas, elas são consideradas as mensageiras de Fushimi. Aqui, ó, conforme a gente vai chegando, esse lugar é muito lindo. Sem dúvidas, um dos mais bonitos. Conforme você vai chegando aqui, você vai vendo vários elementos. Tem esse cantinho, onde você pode ir lá, fazer sua oferenda. Olha só a coisa mais linda, gente. Isso são passarinhos, né? São Tsurus. Aqueles passarinhos que eles fazem em vários tamanhos. Quando alguém, principalmente, tá doente, precisa de alguma força, de alguma ajuda. Que eu acho muito lindo aqui no Japão. E aí, ó, a gente vai caminhar pra lá, porque a gente quer ir até o famosíssimo, o belíssimo. Os toris, que estão pra cá. Os toris de madeira. Olha, gente, dica, cheguei aqui sete horas, né? E você consegue chegar às seis e meia, que é quando o sol, tipo, sai mesmo esse horário. Melhor ainda, tá? Conforme você vai subindo também, você tem uma vista legal de Kyoto. Olha só que belezinha. Vamos passar por aqui. São tantos detalhes, né? Tudo tão bonito aqui. Ó, raposa, raposa. Eles chamam de kitsune, né? Kitsune é raposa aqui. Você vê que elas estão em todos os cantos. Pra mim, esse é o tempo, assim, principal aqui. Um lugar que você não pode deixar de vir, é esse aqui. Aqui a gente já vai encontrar os toris, os famosos toris de madeira. Olha só que lindos. Estevam, mas sete da manhã tá cheio de gente? Tá cheio de gente. Tá cheio de gente, menino. Só que isso aqui é, tipo, nem 10% do que vai ter daqui uma hora. Escudo o que eu tô falando. Chega aqui, tipo, oito e meia, nove e meia. Depois das dez, esquece. Dez da manhã tá todo mundo aqui. É um verdadeiro caos. Aí, ó, a gente tem dois caminhos aqui. A gente tem as raposas. Por favor, vá à direita. São dois caminhos. Muita gente aproveita pra fazer foto desse lado, que é mais vazio. E aqui, onde tá a galera. Olha como é linda. A gente sai aqui nessa parte e o templo, ele continua subindo. Tem essa área aqui, belíssima. A partir daqui, o negócio começa a ficar intenso, tá? Bem intenso. Pra você fazer todo o percurso, né? Subir desse aqui, o Fushiminari, a gente tá falando aí de umas três horas, tá? Porque é um corredor bem grande. São cerca de 10 mil toris, que são essas portinhas de madeira. E o interessante é que você vai conseguir ver o nome das famílias, das pessoas, dos empresários que doaram os toris. Doaram dinheiro, né? Pra fazer esse templo. Por quê? Essa deusa Inari, que é a deusa a qual esse templo é dedicado, ela era considerada a deusa do comércio e também do arroz. Então, várias pessoas que vão fazendo suas doações, olha só, tinham o seu nome colocado nos toraços. Você vê que tem momentos que fica mais largo, mais estreito, mais largo, mais estreito. Como pegar esse lugar aqui sem ninguém, né, meu filho? Chegue cedo. Sem ninguém não vai ter, mas tem vários momentos que você consegue ficar sem ninguém. Gente, que lugar lindo, né? O barulhinho da água descendo, né? Bom demais. Gente, isso aqui é legal demais. Acho que assim, não importa qual que é a sua religião, sabe? Você sempre consegue sentir algo bacana, aprender alguma coisa, mesmo com religiões diferentes, com culturas diferentes. Ai, que lindo, viajantes. Olha que paz. Eu acho legal que eu vou subindo, parece que vai ter menos e menos gente, porque além de estar cedo, nem todo mundo vai até o fim, né? Muita gente para, né? Então, a gente vê que vários empresários doaram os seus nomes. O nome da família está por aqui. A gente consegue ver também, né? As doações, elas começavam em mais ou menos 400 mil ienes. Era a doação mínima para você poder ter essa autoria aqui. E quem era abonado? Mais de um milhão. Mais de um milhão os grandes. É porque tem tanto doações de pessoas físicas como jurídicas, né? Até porque acreditava-se que a raposa, né, era a deusa dos negócios. A raposa é a mensageira do deus inari. Que é a deusa do negócio, a deus inari. Deus inari é o deus dos negócios. E a raposa era a mensageira. E a raposa levava o deus inari. Que fazia a mensagem acontecer. Ela era tipo a cambista. Ela levava o ien e trocava por dólar. Ela trazia a vizinha. Entendeu? Vai vir a mega cena, hein? Joga essa semana aqui no 24. Esse templo aqui, viajantes, é um templo shintoísta, né? É legal a gente lembrar que tem o shintoísmo e o budismo, que são muito fortes aqui no Japão. E a gente foi até o final. Isso ficou mais legal, né? Quatro quilômetros. Eu não cansei. Você cansou? Eu estou super bem. É um funcionamento físico, né? Estou super bem, né? Histórico de atleta, né? Ai, senhor. Um fato interessante de inari é que ela era a deusa do arroz. Eles acreditavam em vários deuses diferentes no shintoísmo. E na época em que o Japão prosperou muito com a agricultura e tal, essa deusa era extremamente venerada. Depois que o Japão tornou-se uma potência industrial, essa deusa virou o quê? A deusa do comércio e a deusa da indústria. Porque, no fundo, eles acreditavam que essa deusa trazia a prosperidade para os japoneses. Aproveitar e falar aqui, ó, viajantes, quais são as principais diferenças entre o budismo e o shintoísmo, tá? O shintoísmo é uma religião animista. Ou seja, eles valorizam muito a natureza, os ancestrais, enquanto o budismo é uma religião que é filosófica. Então, eles buscam a iluminação por meio da meditação e da prática de ensinamentos éticos. Que horas são, minha amiga? Oito e meia. Oito e meia. E olha como já lotou. Está entupido. Entupido em português. Entupido of people, de pessoas. Esses são os mais baratinhos, porque eles são menores. Eles não sabem o que é esse. É porque tinha muito isso, né? De acordo com o tamanho da sua doação, maior seria o seu portal, o seu Tori para a sua prosperidade. Gente, agora é a nossa vez. É a hora. Vou te falar, as pessoas cada vez menos respeitando a foto dos outros. Está difícil, viu? O turismo está avançado demais. Olha, menina Joyce, caminhando. Esses belos Toris, jogando esses cabelos cacheados, gente. Essa é a asiática cacheada mais linda que eu já vi, natural, assim, ó. Gente, a gente passa por um grande pedaço sem pessoas. Nossa, sem ninguém. Essa aí que foi esperta, ó. Olha o tanto que lotou o Brasil. Ah, gostei. É que se organizaram, pelo menos. Não fica um ferrando a foto do outro. Mas olha a fila. Se você chegar uma hora antes, já não pega nada disso aqui. De nada por essa dica de milhões. Claro que não é fácil. Eu odeio acordar cedo. Eu tenho pavor de acordar cedo, mas é necessário se você é uma pessoa que quer curtir o lugar mais vazio, fazer uma foto mais diferenciada. A gente chegou tão cedo que o comércio nem estava aberto. Olha só, eles estão abrindo agora aqui as lojinhas. Gente, chegou e não tinha nada disso. Caraca, a gente tá ao orgulho mesmo. Chegamos cedíssimo. Tô impressionado até com a gente. Nosso potencial, é. Mas graças a isso, deu pra fazer fotos legais, vídeos bacanas. E voltamos aqui pra base, pra parte principal do santuário. Engana-se quem pensa que a parte principal é lá em cima, tá? É a parte mais instagramável, mas o principal é aqui embaixo. A região onde acontecem mesmo as demonstrações de muita fé. E conexão é por aqui. Olha que legal a história aqui da saída. Tem o nome, Canasal, deve ser a família que doou. É que a gente tem o ano. 1960, creio eu. Você aí que fala japonês, me corrija, porque eu não é uma coisa que eu sempre me confundo em japonês. Mas eu creio que é zesso. Muito doido isso, né? Sempre foi meio que assim, quanto mais dinheiro e maior a doação, maior seria o feito, criado. E o portão principal aqui do templo foi doado por Tô Tômi, que era um grande líder. Ele doou no século XVI esse portão que era caríssimo. Tudo feito com o dinheiro das pessoas que têm fé e acreditam. Los Tintoístas. E aqui um casal que tem fé e acreditar no amor, cara. Olha que lindo, olha quanto amor. E outro que passa muito frio. Tá com frio, meu amigo? Que isso, é verano. Novembro. Pra sair daqui e ir pro próximo lugar, pedimos um Uber. O Uber tem funcionado bem aqui. Às vezes pode pegar táxi de rua ou Uber, nosso Uber tá bem ali. Chegando aqui nesse lugar lindo, aqui é Arashima. Não, Arashima é lindo, mas tem que chegar cedo. Então a gente tá indo pra outro lugar, que é um dos hotéis mais legais, que eu gosto muito, muito, muito. Viajantes, estamos nele. Vemos aqui no Four Seasons. Vocês sabem que essa aqui é uma rede que eu gosto demais, demais, demais. Porque todo hotel Four Seasons tem uma identidade, uma carinha especial. E esse aqui, ele fica num jardim que tem mais de 800 anos essa região. E o Four Seasons cuida e deixa esse espaço maravilhoso para os seus hóspedes, né? Para as pessoas que vêm aqui tomar um café da manhã, curtir um brunch. Aí tem essa área grandona aqui do Four Seasons. O hotel fica pertinho do meu hotel, acho que uns 800, 700 metros. Vai começar a experiência. E chegando aqui, nosso café da manhã. Uau! Thank you. Gente, ó, French Toast aqui que a Joy pediu. Tá quentíssima, nossa, tá uma delícia. Sente o calhor do plato. E o meu pediu um croque-mecer. Eu adoro isso aqui, são vários potinhos, né? Eles adoram esse negócio de vários potinhos. Olha essa uva, gente. Essa uva tem cara de ser aquela uva cara. É a melhor uva que eu já como na minha vida. Pega. Olha só um pouquinho do buffet aqui para vocês verem do Four Seasons. Que além das opções que você pode pedir, né? No Alacarte, eles têm esse buffet, esse extenso buffet de alimentos. Desse lado aqui, a gente vai ter a parte oriental. É engraçado, né, como difere muito, né? Por exemplo, isso aqui é porco. Você já imaginou comer porco no café da manhã? Isso aqui deve ser aqueles dumplings. São dumplings de camarão. Tem yakisoba. Isso aqui é okonomiyaki. É super famoso, parece que tá vivo, né? Mas não é nada vivo, não. Nada, nada vivo. Mas ele fica meio que se mexendo, né? Por causa do calor. Com os vegetais, salsicha, batatas, bacon. Fora que o hotel é a coisa mais linda também, né? Como todo, Four Seasons. Belíssima. Ah, olha só, eles têm a ruinar. A gente foi agora pra champanhe, né? Agora na França, eu falei um pouquinho sobre ruinar. Temos mais coisas, ó. Um lado meio infantil, de... Ah, eu vou pegar um suquinho desses. Esse aqui é de cucumber pineapple. Vou pegar esse. Eu vou pegar um de dragon fruit também, que eu adoro dragon fruit. É kiwi, será? Acho que sim. Ah, viajantes foi uma delícia. Curti esse brunch aqui. O valor foi 7 mil ienes. Que dá uns 50 dólares, mais ou menos. E eu espero que você tenha gostado de conhecer Kyoto comigo. Lembrando que eu tenho vários vídeos do Japão. Uma série completíssima aqui no canal. Eu me despeço da cidade. A gente tá indo agora pra Tóquio. Vou pra estação pegar o Shinkansen, que é o famosíssimo trem bala. E claro que se você gostou e quiser deixar um like pra ajudar a nossa comunidade a seguir crescendo, eu ficarei muito feliz. Quer ajudar mais ainda? Gosta muito do conteúdo? Clica aqui e torne-se membro. Quando você virar membro do canal, você ajuda eu e toda a minha equipe a seguirmos trabalhando pra trazer esse conteúdo e mostrar esse mundão pra você viajar muito mais e melhor. Falou, viajantes. E vejo você no próximo vídeo. Não esquece que tu é incrível. Tchau, tchau.